Bom dia. Sob a proteção de Deus, declaramos a aberta presente sessão. Convidamos o vereador, delegado Eduardo Prado, para fazer a leitura de um trecho da Bíblia. Romanos 14. Ora, ao que é fraco na fé, acolhe-o, mas não para condenar-lhe os escupos. Um crê que de tudo se pode comer, o outro que é fraco come só legumes. Quem come, não despreze a quem não come. E quem não come, não julgue a quem come, pois Deus o acolheu e é fiel. Amém. Solicitamos ao primeiro secretário que proceda a leitura da ata da sessão anterior. Senhor presidente, muito bom dia. Um bom dia a todos e a todas. Ata da sétima sessão ordinária do primeiro ano da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Goiânia. Às 9 horas e 5 minutos do dia 15 de fevereiro de 2017, no plenário, vereador Trajano Guimarães, teve início a sétima sessão ordinária do primeiro ano da 18ª legislatura, presidida pelo vereador André Zeredo, que a declarou aberta sobre a proteção de Deus. Iniciando, o senhor presidente, o vereador André, convidou o vereador Clécio Aos para ler um trecho bíblico. Em seguida, o senhor presidente, convidou o primeiro secretário em exercício, o vereador Juarez Lopes, para ler a ata da sessão anterior, que não tendo pedido de retificação e impugnação, foi declarada aprovada pelo senhor presidente, de acordo com o que determina o parágrafo 2º do artigo 67 do Regimento Interno, sendo assinada pelos vereadores. Andréia Zeredo, presidente, Juarez Lopes, primeiro secretário em exercício, e Leia Kleber, segunda secretária em exercício. Não teve expediente a ser lido, apresentaram matérias dos seguintes vereadores, Carlin Café, Cabo Sena, Isidio Alves, Paulo Magalhães, Anselmo Pereira, Zander, projeto de lei, doutora Cristina, projeto de lei, Anderson Salles, requerimentos, Jair Diamantino, requerimentos, Leia Klebia, requerimentos, Lucas Quitão, requerimentos, Jorge Cajuru, projeto de lei, Elias Vaz, projeto de resolução, Tchãozinho Porto, requerimentos, Wellington Peixoto, projeto de lei complementar, Milton Mercês, requerimentos, Vinícius Serqueira, requerimentos, Sargento Novo Andir, requerimentos, Paulinho Graus, requerimentos, Gustavo Cruvinel, requerimentos, às 9 horas e 40 minutos, o senhor presidente vereador André Zeredo, passou para o pequeno expediente, usou a tribuna aos vereadores Jorge Cajuru, e Vinícius Serqueira, às 10 horas e 2 minutos, foi feita a primeira conferência de coro, no plenário, com 33 vereadores presentes, estavam presentes os vereadores, Alisson Lima, Anderson Salles, André Zeredo, Anselmo Pereira, Cabo Sena, Carlin Café, Clécio Alves, delegado Eduardo Prado, doutor Paulo Dyer, doutora Cristina, Edson Automóveis, Elias Vaz, Emilson Pereira, Romário Policarpo, Gustavo Cruvinel, Isidio Alves, Jair Diamantino, Jorge Cajuru, Juarez Lopes, Cleibe Moraes, Leia Clébia, Lucas Quitão, Milton Mercês, Paulinho Graus, Paulo Magalhães, Priscila TJ, Rogério Cruz, Sabrina Garcês, Sargento Novo Andir, Tiãozinho Porto, Vinícius Sirqueira, Wellington Peixoto e Xander. Às 10 horas e 14 minutos, o senhor presidente André Zeredo passou para a ordem do dia. Foram aprovados os requerimentos 1.400 barra 17 do vereador Cabo Sena e 1.106 barra 17 da doutora Cristina. Projeto de resolução número 008 barra 16 do vereador Elias Vaz, que dispõe sobre alteração do regimento interno e das outras providências, a fim de que os vereadores tenham a apresentação de substitutivo também após a primeira votação. Comparecer pela aprovação, primeira votação, vereador Wellington Peixoto, comissão mista, foi aprovado o pedido de vista ao vereador Juarez Lopes. Foram aprovados os requerimentos 1.107 barra 17 do vereador Alisson Lima, 1.401, 17 do vereador Cristina, 1.402, 17 do vereador Anselmo Pereira, 1.403 do vereador Elias Vaz, 1.468 do vereador Lucas Quitão. O vereador Paulo Magalhães solicitou um minuto de silêncio pelo falecimento do músico, compositor, pianista, senhor Cícero Cavalcante. Os vereadores doutora Cristina, Jair Diamantino, Clécio Alves e Andréa Zereto solicitaram registro em ata como visita honrosa o músico Chechel, da banda Nós é Nós, e o deputado estadual Lincoln TJ. Os requerimentos 1.405 a 1.559 foram aprovados de plano pelo senhor presidente, de acordo com o que determina a linha A do artigo 82 do regimento interno. Às 11 horas e 45 minutos, o senhor presidente em exercício, vereador Vinícius Sirqueira, encerrou a presente sessão e convocou outra para o dia seguinte no horário regimental. Para constar, lavrei esta ata, que lida e achada conforme será assinada pelos membros da mesa. Está lida a ata, senhor presidente. Lida a ata da sessão anterior, e não havendo pedido de retificação ou impugnação, declaramos-la aprovada. Solicitamos ao primeiro secretário que faça a leitura do expediente do dia. Senhor presidente, não há expediente sobre a mesa. O momento é destinado à apresentação de matérias. Com a palavra, o vereador Paulo Magarães. Presidente, mais uma notícia triste. Faleceu ontem, na cidade do Rio de Janeiro, o compositor, Papa Festival, Tibério Gaspar, da BR-53. Aliás, até no aniversário do íris, eu fiz questão de levá-lo para cantar para o íris. Foi um grande erro. Mas, para mim, é uma satisfação ter feito isso e, no mesmo tempo, insatisfação. E, com tristeza, receber uma notícia através da imprensa nacional o falecimento de Tibério Gaspar. Eu gostaria de citar um minuto de silêncio em homenagem a uma pessoa que muito fez para os Goiânia aliás. todos os músicos de Goiânia que iam para o Rio de Janeiro hospedavam na casa de Tibério Gaspar. Portanto, eu peço um minuto de silêncio, senhor presidente. Um minuto de silêncio. Aceito. é um minuto de silêncio. Obrigado. Com a palavra, o vereador Policarpo, apresentação de matérias. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, vereadores. Bom dia a quem nos assiste. Bom dia às tribunas. Apresento aqui alguns requerimentos, senhor presidente. E faço destaque a um projeto de lei que apresento hoje aqui, que altera a lei orgânica, tornando obrigatório que o presidente dos institutos de saúde e previdência dos servidores públicos sejam servidores de carreira. Vale ressaltar que isso é uma luta antiga dos servidores públicos e que ontem, inclusive, em uma audiência pública sobre o IPSM, proposta pelo vereador Lucas Quitão, é afirmado que isso seria uma briga de todos os sindicatos de representatividade da Prefeitura de Goiânia. E, no momento oportuno, gostaria de fazer o uso do meu tempo de partido. Obrigado, presidente. Com a palavra, o vereador Elias Vaz. Senhor presidente, nós estamos apresentando aqui requerimentos, e um deles, nós estamos fazendo um questionamento, vereador Zander, porque nós sabemos que a data base dos trabalhadores da educação é janeiro. E o prefeito já saiu o índice do piso nacional, que é de 7,64%, e, até agora, o prefeito Iris Exende não mandou para essa casa o projeto alterando os salários dos trabalhadores da educação. porque, inclusive, a partir desse ano, mesmo o pessoal do administrativo, que até o ano passado era em conjunto com o total da categoria, o vereador Trochini agora, também é em janeiro. Então, nós estamos aqui cobrando hoje, da Prefeitura, o envio imediato, com esse requerimento, de um direito dos trabalhadores da educação, que é ter a reposição salarial. Então, isso aqui é só... Isso aqui... Para concluir, senhor presidente? Conclui, vereador. Não é aumento. Isso aqui é reposição salarial. É aquilo que a inflação comeu já, já deteriorou dos salários dos trabalhadores da educação. Então, nós estamos aqui cobrando, através desse requerimento do prefeito Iris Exende, a imediata atitude dele de mandar o projeto para essa casa. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Carlin Café. Bom dia, senhor presidente. Bom dia a todos os colegas. Bom dia à imprensa. Senhor presidente, estou apresentando um requerimento aqui para solicitar, junto ao superintendente do DENIT, doutor Flávio, o sentido de viabilizar a construção do viaduto ligando Avenida Bela Vista, no município de Goiânia, com a Avenida Rio Verde, onde vai contemplar mais de 2 mil pessoas naquela região, e da qual a Triunfo e a Concebra têm a obrigação, fizeram um acordo quando eles foram lá administrar aquela BR, eles têm esse compromisso de fazer esse viaduto lá, para melhorar a traficabilidade ali daquela região. Está bom, presidente? Vereador, só para a informação, aquele viaduto realmente é de suma importância para a cidade, mas, se não me falha a memória, nós temos que envolver o município de Aparecida também, porque é a linha divisória dos dois municípios, e a participação do município de Aparecida em contrapartida também. Eu estive com o prefeito Maguito, ele, inclusive, falou que destinou 12 milhões de contrapartida. Com a palavra, vereador Jorge Cajuru. Senhoras e senhores goianenses, nossos únicos patrões, presidente André Azeredo, mantendo a minha média de um projeto de lei a cada sessão, seis sessões esse ano, Chego aos seis hoje e venho apresentar um projeto de lei que institui os espaços destinados à cultura, arte, lazer, educação e cidadania, denominados ecopontos culturais. Também trago o projeto de lei complementar que altera o Código Tributário de Goiânia, visando melhoria na arrecadação do município sobre o ISS de serviços de cartão de crédito e débito, além dos serviços de leasing, franchise e factory. É uma briga com os bancos. Obrigado. Com a palavra, vereadora Priscila TJ. Bom dia, presidente. Bom dia a todos. Apresento aqui uma série de requerimentos, dentre eles o mais importante, eu gostaria que o senhor enviasse a solicitação ao TCM para que abrisse uma auditoria nas contas da Comurg no ano de 2015 e 2016, fundamentado no artigo 1º, inciso 5 e 25, ambos da lei orgânica do TCM, baseado nas denúncias que nós temos nos jornais, inclusive uma delas que me assusta bastante, Porto Alegre, uma cidade semelhante, com uma semelhança grande com a de Goiânia, em número de habitantes, gasta R$ 103,00 per capita com limpeza urbana. Goiânia gasta R$ 412,00, 400% a mais e tem um serviço, hoje, todos os dias, em pauta de reclamação e dos jornais. Então, baseado nisso, nós temos hoje uma frota de 60 caminhões, há apenas 17 funcionando. Então, gostaria que esse requerimento fosse aprovado em plenário com urgência e encaminhada ao TCM. Com a palavra, vereador Wellington Peixoto. Bom dia, presidente. Novos pares, todos nos acompanham. Apresentar um requerimento, e até, inclusive, pegar a assinatura do vereador Zane, que é aquela questão da Avenida João Leite. Eles iniciaram a pavimentação há três anos e o transtorno continua lá. Começou e não terminou, para que o prefeito possa realmente nos ajudar nessa questão. Obrigado, presidente. Com a palavra, vereadora, doutora Cristina. Bom dia, presidente. Bom dia a todos os meus pares, a imprensa, quem nos assiste na galeria e pela TV Câmara. que está sendo transmitida, sim, é um equívoco dizer que não está sendo. Eu quero registrar, como presença honrosa, a presença do professor Geraldo Profírio Pessoa. Ele é presidente da FITRAE e assessor do Uncime. O professor Geraldo vem a essa casa nessa manhã para defender a derrubada de um veto que trata do Conselho de Educação. Então, já quero, de antemão, pedir que ele possa ocupar a tribuna livre para fazer a defesa técnica desse projeto. Nós tivemos a derrubada do veto ontem por unanimidade na CCJ, pelo entendimento de que Goiânia realmente precisa corrigir esse equívoco. No momento apropriado, vou fazer a discussão do projeto. Apresento uma série de requerimentos. Para concluir, vereadora. Uma série de requerimentos e um projeto de lei que trata sobre a causa do queimado, que também já peço o tempo da liderança para fazer o esclarecimento para os meus pares. Obrigada. Vereadora Cristina, só para elucidar melhor, qual é o nome da pessoa que fará o uso da tribuna livre? Professor Geraldo Profírio Pessoa. Profírio? Pro. Profírio Pessoa. Com a palavra, o vereador Jair Diamantino. Bom dia, senhor presidente. Bom dia aos demais pares. Vamos dar aqui uma entrada em vários requerimentos. Quero destacar três deles. O primeiro é para o secretário da SMT, o senhor Felizberto Tavares, para pedir na colocação de uma botoeira ou pelo menos uma faixa de pedestre ali em frente ao SAMU. Ali tem um fluxo muito grande de pessoas, inclusive a PAE ali próximo, passam muitas pessoas ali, às vezes com problema até para se locomover. A gente pede que o Felizberto possa estar olhando com carinho sobre isso. O outro requerimento que eu quero dar destaque, senhor presidente, é a limpeza do entorno do ginásio do setor Rias Magalhães. Tem uma quantidade de lixo muito grande, nós estamos vivendo um período da chuva, questões de dengue e outros problemas a mais. Quero que o Dênis dê uma olhada com carinho naquela região ali. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, vereadora Sabrina Garcês. Bom, bom dia. Senhor presidente, faço um requerimento aqui, a CEINFRA, solicitando o recapiamento asfáltico de todo o eixo Anhanguera. Eu estive na Metrobus semana passada, conversando com o presidente, com alguns servidores, e a malha asfáltica lá está acabada, o que gera mais desgastes para os ônibus, o que gera mais desgastes para a população que utiliza. Lembrando que a utilização diária lá é de aproximadamente 200 mil usuários. Então, solicito a CEINFRA o mais rápido possível que ela faça esse recapiamento asfáltico. Digo ainda, presidente, que estive na escola Jardim América, no CEMEI Jardim América, e o pessoal do MAD Germana vai para lá estudar. São quatro ônibus de manhã e quatro ônibus à tarde. Então, reforço o pedido na construção de um CEMEI lá no Real Conquista. Vereador Anselmo Pereira, apresentação de matérias. Senhor presidente, apresentando vários requerimentos, vários projetos de lei ou de interesse, inclusive, da área social em relação às entidades filantrópicas de Goiânia. E também eu quero aproveitar para fazer uma advertência aos vereadores. A única pauta de hoje, senhores vereadores, são nossas leis aprobadas por essa casa e com derrubada de todos os vetos. Todas as leis que estão aqui na pauta de hoje são vetos integrais. Me assusta muito esse tipo de comportamento do executivo. É lamentável. Estou vendo aqui de uma entidade espírita que mantém na área ações sociais. Vetado. Vou concitar os senhores para que esta casa, quando aprovar projeto, não permita, como bem disse o vereador Elias, que... Para concluir. Que o executivo entenda que ele administra sozinho Goiânia. São seis projetos, todos desrespeitando esta casa. Uma palavra, vereador Tiãozinho, por... Bom dia, presidente. Bom dia a todos, nobres pares. Bom dia, imprensa. Presidente, trouxe aqui vários requerimentos e um de extrema urgência aqui para Goiânia. Na Avenida Liberdade, no Conjunto Riviera, estou solicitando aqui ao nosso presidente da SMT que faça um estudo naquela liberdade, naquela avenida lá, para que possa fazer ou levar uma lombada eletrônica ou tachões para que realmente possa coibir a velocidade lá. Inclusive, ontem, teve um acidente muito sério envolvendo quatro adolescentes. Então, meu presidente, que o nosso presidente da SMT possa conduzir isso aí. Muito obrigado, meu presidente. Com a palavra, vereador Paulo Dyer. Senhor presidente, nobres pares, bom dia. Apenas a título de esclarecimento, eu, como presidente da Comissão de Saúde, fiz uma convocação e hoje, às 14 horas, a secretária de Saúde, Fátima Moroé, estará aqui conosco na CCJ prestando alguns esclarecimentos. Hoje, às 14 horas. Então, eu convido os colegas a estarem lá participando para tirarmos algumas dúvidas, ok? Obrigado a todos. Fiquem com Deus. Com a palavra, vereador Alisson Lima. Bom dia, bom dia, nobres pares. Bom dia, população presente, imprensa também. Senhor presidente, eu queria aproveitar aqui o espaço e reforçar o convite que já foi anunciado ontem na tribuna para que toda a imprensa, a população em geral, os vereadores de Goiânia também, tenham amanhã a responsabilidade de participar junto comigo de uma audiência pública para poder tratar, discutir a questão habitacional em Goiânia num todo, né? Para a coletividade, as ocupações de áreas públicas, o que a prefeitura pretende fazer nesse ano de 2017, já que, infelizmente, é um ano que a gente vai ter um problema acentuado em relação à questão da moradia popular. Amanhã, então, nessa casa, às 10 horas, todo mundo convidado para essa audiência pública muito importante para tratar especificamente dessa questão da habitação. Não havendo mais vereadores para apresentação de matérias inscritos, passo a chamar os vereadores inscritos para a palavra no expediente. Vereador Jorge Cajuru, para usar a tribuna, 10 minutos com direito à parte. Senhoras e senhores, goianenses, nossos únicos patrões, de imediato aos pequenos e diretos comentários. Antes da apresentação de projeto, a cada sessão, apresento um projeto, seis sessões esse ano, hoje o meu sexto projeto de lei, que eu gostaria da atenção dos senhores e das senhoras e da sociedade goianense. Primeiro, queria pedir ao presidente André Azeredo, a toda a mesa e aos companheiros para que a gente urgentemente discuta, escolha os membros, o presidente e o relator de uma CPI, a SEI, que foi pedida há três semanas, a minha, para investigar os rombos dos oito meses do PT e PMDB na Prefeitura de Goiânia. Já chegou a hora, já passou da hora. Segundo, espero pelo presidente André Azeredo e pela mesa e pela casa as votações de pedidos que eu fiz de convocação para a presença pública aqui dos lobistas Vladimir Garcês e Leopoldo Veiga Jardim, porque agora não há mais nenhuma dúvida, 100% oficial, confirmado, declarado, que eles estiveram aqui e se reuniram com vereadores, se reuniram antes, portanto, vereadores confirmaram, funcionários confirmaram, imagens confirmaram, então, não sei por que alguém temer a presença dos dois para esclarecimentos aqui nessa casa. E concluo, também pedindo, a votação do pedido que fiz ontem, assinado por 13 vereadores, que é a mudança do regimento desta casa, em que o presidente André Azeredo não tenha mais o poder de decidir sozinho a escolha de representantes em conselhos polêmicos, como o transporte coletivo CDTC e o setor imobiliário, o Compur, que, a partir de agora, como no Senado da República, vem acontecer aqui a soberania da casa. A maioria da Câmara é quem decide, e não só o presidente com esta prerrogativa, que não pertence a ele, já é anteriormente a essa casa. Diabéticos de Goiânia, às 14 horas hoje, aqui, a presença da secretária da Saúde, e lá vamos questionar tudo, inclusive com vídeo, para não haver nenhuma dúvida, com palavras dadas. Esse assunto já cansei, já esgotei, e só vou aceitar o conselho do vereador Anselmo Pereira, que pediu para que eu espere pelo menos até hoje, porque eu não quero esperar e eu tenho outra providência a ser tomada pelo desprezo, pelo desrespeito, especialmente aos diabéticos que estão sem a bomba de insulina que tanto é necessária. Portanto, ou se decide esse assunto hoje, ou eu tomo uma decisão sozinho e os vereadores ontem ouviram a decisão que eu vou tomar, ela é radical. Para concluir, assunto primeira-dama, eu vejo muita gente aqui criticar a dona Iris, ah, porque ela apareceu na página oficial da prefeitura, errado, errado. agora eu não vejo ninguém aqui falar da primeira-dama do Estado, hoje ela está na capa do jornal dando notícia de que ela distribuiu 10 mil bolsas universitárias, e mais, a dona Valéria Perilo se aposentou sem trabalhar nunca na vida dela com 50 anos de idade ganhando 17 mil reais, e por fim ela lançou uma revista agora que todo vereador recebeu, 50 mil revistas, o jornal está aqui, que traz hoje ela na capa 10 mil bolsas, e a revista está aqui, e eu peguei o valor da revista, olha a qualidade da revista, nem a Veja tem uma revista dessa, olha aqui, 50 mil exemplares no Estado de Goiás, quem pagou essa revista para falar de uma primeira-dama aposentada? Sabe quanto custa cada revista dessa? 6 mil reais, então vamos falar das duas primeiras-damas, vamos ser isentos. agora abrindo a parte, vamos de imediato a apresentação de projeto, é resumido para que todos possam entender melhor e a disposição nas minhas redes sociais e na mesa aqui na íntegra, na mesa diretora, vou apresentar um projeto de lei, senhoras e senhores, que tem por objetivo instituir espaços destinados à cultura, lazer, recriação, educação e de proteção ao meio ambiente sustentável, denominados ecopontos culturais em nossa capital. Há várias experiências internacionais sobre instalação de estruturas públicas ou de parceria público-privada orientadas para o consumo sustentável de itens culturais, principalmente no que se trata do livre destino e aquisição de bens materiais educativos e culturais. Os equipamentos de educação e cultura municipais, tais como bibliotecas e escolas, possuem conhecida e estabelecida política de doação e recebimento de itens. O projeto também se lastreia no uso dos ecopontos culturais como centros para apoio a campanhas de interesse público, diversas áreas como saúde e educação trânsito. Outro aspecto importante dos ecopontos é levar melhores condições, equipamentos públicos como praças, parques, etc. Por fim, o projeto justifica-se econômica, administrativamente, já que, além de contribuir para a organização dos espaços e bens locais, possui ainda o viés de ampliar o acesso à cultura, educação e informação de forma sustentável. Alguém deseja parte ou posso concluir? Vereadora Priscila TJ primeiro? É mulher, né, Paulo Magalhães? Pois não? Pode ligar o microfone do vereador Paulo Magalhães. Pessoal que estão aqui hoje, diabéticos, me pediram 10 minutos de tribuna, falei, esse assunto é do meu irmão, Cajuru. Está aí o papelzinho que eu deixei na mesa, aí na tribuna, para que você possa pedir... André Fabrício? Está ok? Muito obrigado. Associação Metropolitana de Atenção ao Diabetes. Perfeitíssimo. E ele quer 10 minutos de tribuna livre. Perfeito. Pois não, vereadora Priscila TJ. Meu amigo Cajuru, eu quero só fazer uma parte da sua declaração. A diferença entre a atuação da nossa primeira-dama Valéria Perilo e da nossa primeira-dama Dona Iris Rezende é que a nossa primeira-dama municipal é candidata à deputada federal em 2018, inclusive produzindo provas contra ela mesma que podem até ser utilizadas numa consulta que eu fiz ao Ministério Público como impugnação da sua candidatura, uma vez que ela usa o Instagram oficial da Prefeitura de Goiânia falando que a administração é dela. Ela não foi eleita, não compôs chapa e não recebeu o voto dos goianienses. sua participação política é figurativa, deve participar de obras sociais. Essa Câmara Municipal eleita com 35 vereadores passou uma semana cobrando limpeza dos cemitérios. Ela aparece nos vídeos, ela aparece nas fotos desrespeitando o papel do legislativo porque o povo cobra a nosso trabalho. E a Valéria Perillo não é candidata, ela está ali fazendo um papel como presidente até de forma honrosa de uma associação que faz trabalhos voluntários. Se ela fosse candidata a algum cargo, aí sim, ela estaria encometendo com um possível crime. Então, esse é o recado que eu tenho para que essa Câmara aqui, nada contra a Dona Iris, mas que ela não trabalhe em cima do nosso sufoco, do desgaste que nós passamos aqui dentro. Eu já falei, né? Priscila e Cristina são as únicas marconistas que eu dou conta de suportar e gostar e admirar. Então, segue, segue o fluxo. Mais alguém? Com a palavra, a vereadora Tatiana Lemos. Mais uma mulher. Vereador Cajuru, eu quero parabenizá-lo por esse projeto sobre dar à Câmara, a todos os vereadores, o direito de escolher os nossos representantes. Eu acho que a democracia é isso. Então, eu gostaria de assinar com vossa excelência. Não é uma questão de tirar o poder do presidente Andrei, mas esse poder já existia antes do presidente. Mas eu acho que ele está errado. Então, parabéns por essa mudança no regimento interno. Eu também, hoje, vou apresentar daqui a pouco uma alteração no regimento interno dessa casa, que eu acho que vossa excelência também vai concordar comigo. e eu quero assinar essa lei com você. Muito obrigado. Já esperava essa sua posição, Tatiana. Delegado Eduardo Prado. Vereador Jorge Cajuru, senhor presidente, demais pares, pessoal dos diabéticos aqui na galeria. É só para coadunar com vossa excelência a questão dos diabéticos. Eles prometeram para nós, nós ligamos lá, eu cobrei, fui pessoalmente na farmácia, acabou, e já não dá para aguentar mais essa situação. Hoje a secretária vai estar às 14 horas aqui na comissão, eu estarei lá, convido todos vocês para estar lá, nós não podemos deixar esquecer essa causa, porque é a causa de todos nós. É um absurdo o que está acontecendo na secretaria, nós temos que defender as pessoas que necessitam desse apoio emergencial e definitivo a essa situação. Muito obrigado. 30 segundos para concluir, vereador. Para concluir, delegado, eu vou mostrar o vídeo dela prometendo para o senhor, para mim, para o Anselmo e para a doutora Cristina, às duas horas da tarde na cara dela aqui. Para concluir rapidamente, a lei complementar é a arrecadação do ISS, cartões de crédito e débito. Para resumir, em função do tempo, depois eu falo com mais tempo na semana passada. Gente, a prefeitura pode aumentar a arrecadação dela em 200 milhões por ano. Basta ela fazer o que as prefeituras do interior de São Paulo estão fazendo, mesmo com o Senado tendo tido outra posição. Qual? É cobrar dos bancos e dos cartões de crédito o ISS. Com a palavra, tempo da tribuna, vereador Paulo Magalhães, expediente. Dez minutos com direito à parte. Bom dia, seu presidente, senhores vereadores, população que se encontra nesta casa, imprensa escrita, falada e televisada, redes sociais. Para mim, estar nessa tribuna, estou angustioso. Quando eu vejo o pessoal do diabético, que é um trabalho do Jorge Cajudu e do delegado Prado, eu fico triste, porque eu sei o quanto é difícil o que vocês estão passando. infelizmente, nós elegemos um prefeito que escolheu seus secretariados sem a nossa participação. Escolheram técnicos, técnicos que não têm sentimento, que não têm dor, que não têm tristeza e que não sabem o sofrimento de uma pessoa que realmente precisa de fazer hemodiális. É a coisa mais triste que tem no mundo é a pessoa ter que fazer hemodiális três vezes por semana. O sofrimento é grande. Eu até estive comentando, eu vi um programa de televisão, um jovem aqui na cidade de Trindade, parece, 19 anos querendo morrer, que não suporta a falta de respeito para com a vida. E, infelizmente, viu, Cresce, os técnicos não têm sentimento, não têm respeito e não sabem o que é a vida. O vereador Anselmo Pereira, preocupado com a saúde, saiu daqui com o doutor Fernando e o secretário de Saúde do Estado, foram à Brasília em busca de recursos para o hospital do câncer, para a Santa Casa, Casa de Eurípedes. E aí, trouxe o dinheiro, Anselmo, gente, não é impossível que os nossos governantes são capazes de construir obras faraônicas como o Lula construiu os estádios, gastando 35 bilhões para construir estádios que nem time de futebol tem naquele estado. encontra a saúde e está na UTI, encontra a segurança. Temos cidades que o povo não pode sair à rua mais, como a cidade maravilhosa, Rio de Janeiro, que pouco tempo atrás aconteceu as Olimpíadas e quantos milhões, bilhões foram gastos para fazer aquela grande festa de um país de último mundo, não é de terceiro não, de último mundo, para mostrar lá fora que o Brasil é essa maravilha que se pintam através das mídias. Gente, saúde é a base principal de uma administração. sem saúde não se faz nada, Emils, nada. E os nossos governantes estão adormecidos, adormecidos, de forma que eu fico até tarde à noite vendo programa de televisão e vendo o que acontece nesse país. Estamos agora, Emils, com o problema da reforma. a reforma dos aposentados, que não vai ter direito nem de comprar o remédio e nem de aposentar. Você só poderá aposentar quando faltar algumas horas para o seu falecimento. Nada justifica, Emils, os 30, 40 anos, 50 anos de trabalho para construir uma cidade, um município, um estado e um país. Os deputados que virão nas nossas portas pedir voto em 2018 é aqueles que vão realmente sacrificar os aposentados e aqueles que pretendem aposentar. Gente, falta respeito, falta responsabilidade. Eu estou vendo, era para mim trazer hoje um vídeo do Posto de Saúde lá de Vila Redenção, concluímos a obra, meus, os trancos e barrancos, com a participação minha, efetivamente, cobrando. Todo equipado está lá fechado para o capricho não sei de quem. Nós, com essa crise aí de febre amarela, por falta de vacina da chikungunha, da dengue e tantos outros mosquitos, e nós temos uma secretária que está adormecida sem saber como abrir as portas de um posto de saúde que está pronto e a sociedade me cobrando. Porque nós, vereador, é que estamos para-choque da política. É nós que moramos na periferia, é nós que estamos na base, é nós que estamos cobrados 24 horas. Anselmo Pereira, ele não tem sossego na casa dele, ele mora no setor universitário, mas o povo sai lá do Itaipu para ir na porta da cadeia e bater e pedir recursos. Pedir uma internação, pedir uma UTI, pedir a liberdade, liberação de um corpo que está no ML. Então somos nós, vereadores. Aí nós pegamos e elegemos um prefeito que foi vereador, presidente dessa casa, deputado estadual, presidente da Assembleia, senador da República, governador por três vezes, ministro por duas vezes, não ter a sensibilidade de respeitar o legislador, o vereador, que é o para-choque da política. Somos nós que somos cobrados, prefeito. E somos nós que somos responsáveis pela desgraça desse país. De forma, gente, vocês que estão aí, os diabéticos, contem comigo, como um parceiro do Cajuru, o delegado Prado, estaremos firmes nessa trincheira em defesa do direito de vocês. somente dá valor àquele que está morrendo. E aí, senhor presidente Andrei, eu gostaria que o senhor encampasse como presidente, como gerente dessa casa, o administrador dessa casa, que administra 34 vereadores. Encampa essa bandeira do Cajuru e do Valdir, delegado, delegado Prado, que é filho do Valdir Prado, Eduardo Prado, para que nós possamos dar a essas famílias mais tranquilidade. E, realmente, o sofrimento é grande. Eu tenho na minha família pessoas que fazem hemodiális. O sofrimento é grande. E, espero, espero que esses governos acordem, estão adormecidos pela vaidade do poder. e o poder é passageiro. Aquela parte, nobre companheiro, Emilson. Vereador Paulo Magalhães, não é a primeira vez que eu me dirijo ao senhor para dizer que é um prazer trabalhar junto com o senhor. E queria me lembrar das palavras do vereador Jorge Cajuru quando ele disse que há dinheiro para fazer propaganda, para fazer até uma pré-campanha. E cadê esse dinheiro para resolver o problema dos diabéticos? Cadê esse dinheiro para resolver o problema dos renais crônicos? Está faltando? Está faltando é compromisso, é vontade de realizar aquilo que cabe a nós e eu não vou me calar diante disso. É necessário encarar até de urgência de urgência que atenda esses apelos aí. Não dá para esperar. Mesmo não sendo um grande conhecedor dessa causa, mas eu sei plenamente que a hemodiálise não pode retardar o tanto que está sendo feito. Que a insulina que está faltando é necessidade, é caso de vida, Paulo. então não vamos nos calar e não vamos protelar mais essas questões, não. Por favor, vamos dar prioridade àquilo que se faz necessário e isso é extremamente necessário. Uma parte, Cabo Sena. Uma parte, Paulo, deixa eu só fazer aqui um... Eu gostaria de agradecer a presença do doutor Colemar Moura, ilustríssimo doutor Colemar Moura. Seja bem-vindo, essa casa também é do senhor. Muito obrigado. Palavra, Cabo Sena. Muito obrigado, Edmilson. Cabo Sena, ao lado de Edmilson. Obrigado, verelo Paulo Magalhães. Só queria fazer uma observação. Que o prefeito de Goiânia verdadeiramente se preocupe com a vida. Porque não pode deixar ali aquelas pessoas sofrendo por falta de medicamento e dinheiro para propaganda nunca falta. Só essa observação. Obrigado. Eu quero uma parte nobre com a Juru. Rapidinho, rapidinho, em função do seu tempo, o vereador Anderson falou sobre publicidade. Eu tenho mais uma novidade estarecedora para os senhores e para as senhoras. Eu confirmei ontem à tarde. Ontem eu falei aqui mais de um milhão em publicidade. Primeiro, cada 30 segundos, na Globo, 350 mil reais. Esse valor dá para pagar duas vezes a bomba de insulina dos 186. Ou seja, um comercial de televisão salva a vida de 186 pessoas. Para concluir, para concluir, Cajuru, pode concluir. O gasto de publicidade até agora, Paulo Magalhães, vereador que eu respeito, foi de 4 milhões e 600 em um mês. Senhor presidente, eu queria uns 5 minutos para concluir meus trabalhos, do meu partido. É porque no expediente tem outros inscritos e no tempo da liderança tem mais. Hã? Falta 5 minutos. Vou conseguir, tipo o senhor, já que não tem como outros usarem no expediente. Eu não tinha olhado o relógio. 5 minutos. Eu quero, Cajuru. Sem direito à parte agora. Dizer a vossa excelência só usei a palavra aqui hoje para falar sobre os diabéticos porque eu respeito o trabalho de vossa excelência e o que eu estou cobrando do Iris não é para fazer média em cima do seu projeto que eu respeito. Eu quero justificar para que não haja dúvida. A minha diferença com ele a partir de agora vai ser do jeito que ele quiser. Se quiser tocar valsa, eu vou dançar valsa. Se quiser tocar bolero, eu vou dançar bolero. Mas que eu vou aceitar o que está acontecendo ou não vou aceitar? E não estou aqui fazendo oposição por oposição, não. eu dei para ele a receita para que ele possa tirar a prefeitura do buraco. A prefeitura de Goiânia, Cajuru, tem caixa para endividar 5 bilhões e quem está administrando a verba da prefeitura de Goiânia é a Caixa Econômica Federal e além do mais, Cajuru, ele é do mesmo partido do presidente da república. Ele precisa ir, sair da prefeitura e a Brasília. Tem que pedir licença para sair da prefeitura, claro, eu não sei para quem, mas tem que ir em Brasília, pedir recursos para salvar Goiânia ou se não, pegar 2 bilhões emprestados, tem o apoio dessa casa para que nós possamos consertar Goiânia e ninguém e ninguém tem culpa e não vem elegar para mim que ele pegou a prefeitura endividada. Isso é de prática. Um país que tem que ter uma reforma tributária o mais do jeito possível, mais de 5 mil prefeituras e mais 26 estados e o Distrito Federal recebe 28% do bolo, que eu jurou. 72% fica com o governo federal para que eles possam fazer as farras para acabar com esse país. Então, de forma que eu gostaria que o seu Iris Rezende Machado me ouvisse. Um dia eu falei para ele que eu estava contrariado com o Paulo Garcia, vou dar uns conselhos, você tem idade para dar conselhos. Eu fui lá, Tatiana, o Iris, vou tirar o seu do buraco, pego o empresto, hoje eu vou pegar 10 mil emprestados para pagar minhas contas, até eu vender um lote que eu não estou conseguindo vender. Então, é preciso que o prefeito tenha atitude, tira a prefeitura dos lixos, dos buracos, da iluminação pública, da insegurança, da falta de segurança nas creches, nos semeis, nos postos de saúde. É isso que tem que fazer. Eu pensei que eu ia chegar no governo do Iris, todo final de semana eu ia fazer os mutirão com ele. Estou realmente decepcionado. Estou realmente decepcionado. Agora, nós estamos aqui para fazer uma parceria, desde que ele respeite essa casa, desde que respeite os vereadores. Hoje, Tatiana, eu liguei depois de uma reunião com o presidente, ontem, seu presidente, presidente Andrei, Zander, ontem, depois daquela reunião, seu presidente, que nós pedimos o senhor para ser o interlocutor, entre nós e o prefeito, eu pedi hoje, humildemente, a palavra usada pelo Cresce, a secretária de Recurso Humano da Secretaria de Administração, a senhora Liduína, Liduína, você podia ter uma paciençazinha com o meu funcionário que estava à minha disposição, que é o presidente da associação para o melhoramento do setor Pedro, que até segunda-feira falou, não, eu recebo ordem e ordem tem que ser cumprida. Mas você está falando com o vereador, o senhor manda na Câmara, aqui não, manda nós. Então, esse é o tratamento que nós estamos recebendo, senhor presidente. Eu gostaria, eu peguei o nome dela completo, que o senhor realmente entrasse com a representação junto ao prefeito, para que essa funcionária não é o vereador, é o representante de dois milhões de goianos. É aquele que está cobrando justiça. Então, tem que ter tratamento igual para todos. Quem não quiser ser funcionário da prefeitura, nem do estado, nem da federação, que renuncie o cargo, desista do cargo, porque se é pago, é para atender bem a qualquer cidadão que chega na prefeitura, no estado e na federação. Tatiana, eu estou realmente indignado. Estou. E aqui, nas redes sociais saiu o diário oficial. Elias, todo secretário para comprar um parafuso, o Iris tem que assinar. Mas assinou um decreto para que a Secretaria de Ação Social, a SEMAS, pode comprar o que quiser sem dar satisfação a ninguém. Isso é dois pesos e duas medidas. A SEMAS, que é dirigida pela senhora Márcia Carvalho, uma mulher competente. Eu não posso dar a parte, presidente? Ainda está dentro de cinco minutos. Está citado o Elias Vaz. Muito obrigado, gente. Estou indignado. Dois pesos e duas medidas no governo de Irizê Zeno Machado. 30 segundos, vereador. Eu queria, eu passei para o Cajuru, mas eu não sei se foi por esquecimento, que o Cajuru peça os dez minutos para o pessoal usar a tribuna, Cajuru, para reforçar o seu trabalho, que é comandado pelo André e o Fabrício. Faça o favor. Fim do expediente. Fim do expediente. Peço que o secretário faça a leitura da ordem do dia. Sr. Presidente, é um veto do prefeito municipal de número 047, veto integral ao toque de lei número 212, barra 16, do vereador Geovânio Antônio, que modifica a redação da lei 8.588, 4 do 12 de 2007, que dispõe sobre a obrigatoriedade de apresentação de atestado médico de aptidão física em academias de ginástica. O autor é o prefeito municipal, passou pela comissão de Constituição, Justiça e Redação, o relator é o iluso vereador Jorge Cajuru pela manutenção do veto. Se mantém o veto, não derruba o veto. Em discussão. Questão de ordem, vereador Jorge Cajuru. Bom, já pronunciei como o vereador Zander acaba de ler, o meu sim e a minha manutenção do veto. Eu só queria rapidamente fazer dois registros aqui, me permita, presidente, senhoras e senhores, sempre para mim, em primeiro lugar, eu registro a cidade, ou seja, o cidadão, a cidadã. O meu sonho é ver essa casa lotada todo dia. Então, primeiro são eles. Agora, em segundo, presenças aqui, raramente eu vou registrar. Essas merecem. Aqui está um goiano reconhecido no Brasil inteiro, presente nessa sessão, considerado por paulistas como um dos quatro maiores advogados do Brasil e, para a nossa alegria, goiano, doutor Colemar Moura. E aqui está presente o autor da ideia do projeto do Diabetes e do Instituto Diabético de Goiânia. Ele é o único responsável e o autor dessa ideia e que me passou na campanha, onde eu apresentei em agosto e registrei em cartório. Ele está aqui, mora em Goiânia há 15 anos, casado com Goiana, tem duas filhas goianas. É o Vicente da Atena, filho de um dos maiores apresentadores do Brasil, José Luiz. Com a palavra, em discussão, veto. Em votação. Votação nominal no painel. Aqueles que votarem sim pela manutenção do veto. Os que votarem não pela derrubada do veto. Peço que os vereadores procedam à votação, por favor. Encerrado a votação, mantido o veto, 23 votos. Palavra, questão de ordem, vereador Elias Vaz. Presidente, eu queria citar duas coisas aqui. Eu, sinceramente, estou achando que o prefeito Iris Rezende está, agora, acho que até com a postura de realmente virar as costas para essa casa. Primeiro que parece que ele não tem tempo nem para indicar o líder. É impressionante isso, viu, ou eu não sei, talvez até tenha indicado o líder do prefeito já, mas me parece que ainda não. Não houve expediente recebido pela presidência da casa até o presente momento com a indicação do líder por parte do executivo. Pois é, presidente. E aí eu olho também outra situação aqui. Ontem, no diário oficial, saiu aqui a indicação de, na verdade, uma pessoa com a disposição do tribunal com ônus para a prefeitura. Quer dizer, o Tribunal de Justiça pode funcionar da prefeitura com ônus para a prefeitura. Aí, para a Câmara Municipal não pode? Senhor presidente, eu quero saber que relação é essa. quer dizer, o prefeito tem uma relação dessa com o Tribunal de Justiça e outra com o poder legislativo? Então, sinceramente, senhor presidente, olha, eu acho... Para concluir, novo vereador, Iris Rezende está esquecendo, inclusive, das suas origens. Ele começou aqui nessa casa, vereador Zander. Foi vereador dessa casa, foi presidente dessa casa aqui. Então, sinceramente, ele está esquecendo, isso é um desprezo, eu não tenho outra palavra para dizer, não, é um desprezo que ele está tendo para com essa casa. Então, eu, sinceramente, diz uma coisa para os vereadores, mas parece que o Tribunal de Justiça pode ter servidor com ônus para a prefeitura. Essa casa não pode. Então, sinceramente, tem algum tratamento aí que está até alguma coisa complicada. Não sei se a implicância é com vossa excelência, não sei se é. Queria destacar uma saudação honrosa às pessoas que compõem a equipe dos diabéticos que se fazem presentes, que tem um pleito justo e que precisa ser resolvido rápido. Também destacar, nesse momento, a presença da ex-vereadora Cida Garcês, que muito nos alegra na ala dos convidados. Com a palavra, vereador Jorge, que eu juro questão de ordem. Presidente, só rapidinho, presidente, por favor. O vereador Elias Vaz foi preciso, mas vamos ser mais precisos, para não ter nenhuma dúvida, com provas? O que o senhor acaba de falar, aqui está a prova. O que o prefeito Iris foi o seguinte, fez, está aqui, a prova está aqui, tudo meio documentado. Ele simplesmente colocou à disposição com ônus da Prefeitura, a senhora Graziele Pires da Silva, ônus para a Prefeitura, ela era da Agência Municipal de Meio Ambiente, para não ficar dúvida e dizer que o vereador está falando sem provas. Aqui tem nomes aos bois ou às vacas. A palavra, o secretário, para dar sequência à ordem do dia. Senhor presidente, é um veto também do prefeito municipal de número 002, com coro absoluto, veto integral, autógrafo de lei, número 270 do vereador Anselmo Pereira, que concede permissão de uso da área Templo Ejano do Amanhecer, residencial Vale do Araguaia 1. Prefeito municipal passou pela Comissão de Constituição, Justiça e Relação, o relator Welton Peixoto, pela manutenção do veto. Em discussão, o vereador Zander quer discutir o veto. Senhor presidente, senhoras e senhores, vereadores, você já quer uma parte antes de eu começar? Uma parte, a vossa excelência. Vereador Zander, antes de iniciar o discurso, vou só explicar por que eu fiz o relatório mantendo o veto. Teve o senhor Edgar, doutor Edgar, esteve em meu gabinete e quando eu mostrei o projeto, ele leu o projeto, viu que tinha vício, porque o projeto, ele teria que ser iniciado do executivo para o legislativo. E foi o vereador Anselmo que fez ele por aqui. Eu falei com ele, então vamos manter o veto, pode manter o veto e nós vamos no prefeito para que ele possa mandar esse projeto. Mas eu jamais iria fazer algo que prejudicasse, tanto é que se o pessoal está aqui hoje, eu derrubo o veto, mesmo quanto o meu relatório, eu voto realmente para a derrubada do veto, eu jamais iria prejudicar. Foi uma questão que me orientaram a fazer isso, pessoas ligadas à associação. Obrigado. Obrigado, vereador. Eu confesso à vossa excelência e disse à vossa excelência que eu fiquei preocupado quando eu vi o relatório de vossa excelência para que mantesse o veto com relação à área doada a uma instituição de tanta importância. Eu, como o único vereador espírita aqui dessa casa, eu, mas fico feliz do posicionamento de vossa excelência e vou acompanhar o voto de vossa excelência contra o relatório de vossa excelência, porque nós, por muitas vezes, vossa excelência quer uma parte, vereador Cabo Senna. Vou dar para vossa excelência antes de começar aqui também. Obrigado, vereador Zander, Fábio. Eu só queria fazer um comentário. Qualquer ato dos vereadores, qualquer ato do prefeito de Goiânia, se for para salvar vidas, se for para cuidar de crianças, se for para beneficiar o futuro das crianças, que seja estendido esses favores às nossas crianças e adolescentes. Então, eu também voto com vossa excelência. É, nós, enquanto todos nós clamamos, já que nós não temos CEMEI, vamos passar, já que não tem vaga de CEMEI dentro da Secretaria de Educação, vamos passar essa responsabilidade para as entidades filantrópicas, as entidades sociais, as entidades religiosas. Então, quando nós aprovamos, isso aqui foi uma luta do vereador Anselmo, mas nós aprovamos essa concessão dessa área ao Templo Ejano do Amanhecer, lá no Residencial Vale do Araguaia, isso aqui foi só festa, aqui dentro e no mundo espiritual também, porque é uma instituição séria, então é uma instituição séria, uma instituição não sei qual vai ser o posicionamento do vereador Anselmo, se houver algum tipo de vício, como disse o vereador Wellington Peixoto, que eu não vejo, que eu não vejo aqui, dando uma passada rápida, de olho aqui, mas eu não consigo votar, não consigo, vereador Alisson Lima, até porque, como já disse, sou espírita, não consigo votar contra uma instituição que vai prestar um bom serviço e um serviço sério para a comunidade, uma instituição que vai ajudar a formação das nossas crianças e dos nossos jovens, vereador Vinícius, o povo disse que nós dois está parecendo, está parecido mesmo e achei que era eu, então, eu, vereador Wellington, eu conclamo, não estou vendo o vereador Anselmo Pereira aqui, deve estar aqui atendendo alguma pessoa, mas nós temos que derrubar esse veto aqui, vereador Elias, essa instituição é uma instituição séria, templo colegiando do amanhecer, vereadora Cida Garceis que está aqui, que sempre lutou também em favor dessas causas, eu, qualquer tipo de desafetação, de concessão que for feita por um vereador aqui, para qualquer, qualquer que seja a religião, eu voto a favor, porque eu sei que eles vão prestar um bom trabalho, uma parte, a vereadora Alisson Lima. Vereador Zander, eu queria parabenizá-lo pelo discurso, e mais do que isso, pela missão que o senhor tem, respeito muito essa posição e faço coro também, vereador, porque nós estamos vivendo num momento em que nós temos que cultivar cada vez mais a liberdade religiosa e o respeito em relação às diferenças em relação a isso, eu, por exemplo, sou evangélico, mas respeito muito quem é espírita, quem é católico, o pessoal das religiões também com matrizes africanas, e olha, vereador, se existe um critério para poder conceder a área pública, área para a igreja católica, para a igreja evangélica, não pode ter restrição em relação a qualquer outra vertente religiosa, então o senhor está coberto de razão e eu, junto com o senhor, vou caminhar nessa causa aí de ceder esse espaço, de abraçar essa causa, afinal de contas, é inquestionável o legado dos espíritas da comunidade espírita aqui em Goiânia. Eu torço, vereador Wellington, Dom Peixoto, para que o mundo espiritual não caia sobre vossa cabeça. Pomba, gira, vereador Marcelo? Porque, vereador Wellington, que é meu amigo e meu irmão, seu pai, o pai de vossa excelência é espírita, né? Sabrina também? Que bom, melhor, nós aumentamos a bancada dos espíritas aqui. O Paulo Magalhães também. Então nós já temos uma bancada aqui que diz que onde um ou mais estiver reunido em nome de algum tipo de religião, pastora? Né? Vossa excelência que é evangélica, mas nós vivemos num país laico. Então eu conclamo a todos, vereador Anselmo, aqui não tem visto de origem, não. Aqui é derrubar o veto mesmo e dar a área para que essa instituição possa, para que essa instituição possa prestar um bom serviço. Eu, nos meus cinco minutos, vereador Cajuru, já me posicionei com vossa excelência em favor dos diabéticos. Eu tive a minha avó materna falecida em virtude do diabetes. Minha avó cegou e morreu em virtude do diabetes. E essa é uma causa nobre e que eu acho que essa casa, com a tutela de vossa excelência, nós temos que achar o caminho para que acabe esse sofrimento. O que está fazendo as pessoas sofrerem com relação ao diabetes e esse projeto é muito bom, viu, vereador Anselmo? Eu tenho que falar só do projeto, mas o que está fazendo esse pessoal sofrer é muito pouco, são muito poucas as pessoas que precisam dessa bomba e tem que se achar uma maneira de ter os insumos e ter as bombas para que vocês tenham, enquanto tenham o tratamento, uma melhor qualidade de vida e vou falar disso nos cinco minutos. Obrigado, senhor presidente. Vereador Anselmo, para discutir a matéria, enquanto ele se dirige à tribuna, questão de ordem, vereador Lucas Quitão. Senhor presidente, posso fazer o encaminhamento de voto ou deixo após a defesa do vereador Anselmo? Após a discussão. Por favor, obrigado. Senhor presidente, primeiro eu quero saudar as pessoas que vêm a essa casa e pedem passagem para viver. e eu faço em meu nome do Cajuru e de tantos outros, doutora Cristina, do delegado que esteve lá com a secretária, que estejam aqui às 14 horas para acompanhar a audiência que deve estar aqui a secretária, doutora Fátima. Não tenho nada contra ela, tenho certeza que é uma pessoa competente. Agora, uma coisa é ser competente e outra coisa é ser ágil diante da necessidade. Então, tenho certeza que o ilustre vereador Cajuru, que não vai abandoná-los, como nós também não vamos, vai criar o Instituto de uma forma ou de outra porque a vida pede passagem. E às 14 horas nós vamos ter essa oportunidade de verificar por que que o poder público às vezes é tão lento para a vida, mas é tão rápido quando tem interesses pessoais nos seus quesitos. Agora, eu me espantei de que a Prefeitura teve a inculpidez de vetar um projeto social desse. Uma área, delegado Valdir do Prado, Eduardo do Prado, desculpa, é o seu pai que está incorporando em mim aqui agora, porque como é coisa de espírito, já começou a incorporar. uma área destinada exclusivamente ao social. Me espanta. Valeu, meu irmão. Quanto com você mesmo. Muito obrigado. Um abraço. Essa é a cidade mais perversa da América Latina. nacionalmente e mundialmente, Goiânia está entre as dez cidades mais violentas do mundo. Não sou eu que falo, é as estatísticas mundiais. Vereador e ex-presidente dessa casa, Clécio, uma parte da vossa excelência. Eu diria como as coisas são engraçadas, injustas. Semana passada, o vereador Elias Vaz fez aqui uma denúncia séria, procedente. A administração anterior, no último dia de gestão, no último dia, quando estava saindo a porta e apagando as luzes, assinou uma permuta pegando uma área aqui no centro que não vale nada, numa casa velha e trocando numa área nobríssima lá no Faça-o-Vilhe, em frente a uma Cambira-Nicuns que naturalmente será usada para enriquecer aquele ou aquela ou aqueles ou aquelas que foram beneficiados com essa permuta maldita entre tantas que aconteceram. Aí agora eu vejo Vossa Excelência bravejando, incorporando o pai do nosso vereador Eduardo Prado, que foi vereador dessa casa também, com a indignação dessa atitude aí. É aquela história, são dois pesos e duas medidas, mas isso tem que ser corrigido e com certeza será. Obrigado. parabéns. Eu não sou espírita, mas as entidades espírita que cuidam das minhas crianças em Goiânia e dos adultos, Casa do Caminho, Lar de Irmã Sheila, são tantas que eu não posso deixar de estar aqui e invocar, inclusive, o vereador Zander, que é espírita. sou católico apostólico romano e carrego dois textos, um de madeira e um de chumbo. O de chumbo é para escarnecer aqueles que ainda são hereges. Isso aqui é uma heresia. se eu fosse espírita, eu ia invocar aqui agora todos os espíritos do mal para perseguir aqueles que votarem contra esse projeto. Agora, eu, como católico, já excomunguei aqui alguns e o que eu excomunguei nunca voltaram para essa casa mais. Eu acho uma indecência nós aprovamos aqui, vereadores, um projeto discutido com a plateia cheia. Aí, quando a plateia está aqui, todo mundo vota. A plateia sai, coloca as suas garras para fora. Não é isso que o povo quer. Quer transparência, quer atitude. E eu estou cansado de ver os homens públicos se esconder atrás da tão desgastada ética. Nós queremos agora é que os homens públicos se escondam, não. Mostrem os seus caráter. Ética acabou. Agora é caráter. Agora, como é que eu e todos aprovamos essa matéria e veta dois mil metros só lá na região leste de Goiânia, onde tem milhares de pessoas necessitando do social, meus idosos, as crianças. E eu já sei que lá vai ser constituído, inclusive, um centro de convivência para os idosos que estão excluídos no meio da sociedade. Vereador Paulo Magalhães. Obre vereador Anselmo, conta comigo, que me deixa estarrecido, é um local tão longe de dois mil metros, e aí o prefeito faz uma doação para Dom Washington, numa área tão nobre e tão grande ao lado do passo. Tanta igreja católica bonita que nós temos, tão de forma que eu não sei se os espíritas são excluídos, Anselmo, que até em todas as visitas governantes, o padre fala, o pastor fala, mas o espírito não tem espaço. Então, é uma discriminação e só a vossa excelência pode ter certeza que eu também sou católico, comum com vossa excelência e conte comigo para derrubar desse veto aí, seu presidente. Pode contar comigo, estou pronto para derrubar o veto. Tem identificação um pedaço. Senhores, eu não quero banalizar o meu discurso. Eu não quero vilipendiar quem quer que seja que tem credo, até porque esse país é laico e temos que respeitar todas as crenças. Acredito que todas levem ao ser superior. Agora, eu quero invocar aos senhores que incorporem aqui o espírito do legislador correto, probo, reto com as suas decisões. Este plenário concedeu a permissão de uso a essa entidade. Lerei o nome, não tem aqui nenhuma restrição. Só não quero que aqui amanhã a prefeitura redite a guerra das rosas do período medieval. aonde a minha própria igreja católica com o processo de inquisição ceifou milhares de vidas. Agora, adverto aos senhores que, como é pública a votação, após votar, levarei o nome ao templo eljano do amanhecer. O que eles vão fazer com o nome dos senhores é problema deles. Não é meu. Eu e os senhores cumprimos o nosso desiderato de votar área para quem merece fazer o social nesta cidade. Agora, se lá invocarem outros fatores sobrenaturais, não me competem. Se quem votar contra amanhã começar a tropeçar nas escadas, é problema de vocês. Mas que eu vou levar o nome de cada um que votar contra justamente amanhã na sexta-feira. com a parte do vereador Alisson. Vereador Anselmo, primeiro, parabéns pelo discurso, pela indignação toda, mas pode, por favor, tire o meu nome. Não me leva o meu nome, não. Primeiro que eu estou dando um exemplo aqui. Encerrado o tempo, um minuto para a conclusão, por favor. Pode concluir, excelência. Estou dando um exemplo aqui, vereador, porque dia 30 de março é o dia da família cristã, tem homenagem para as famílias cristãs nesta casa, e o embrião do projeto que foi apresentado para mim no ano passado dizia a respeito apenas em homenagear as famílias evangélicas. E aí, eu fui contra, estabeleci que as famílias cristãs de Goiânia serão homenageadas, entre elas, evangélicas, católicas e espíritas. Não pode ter distinção de religião nesta casa, principalmente em relação à terminologia cristã. Mas parabéns, Vossa Excelência, pelo discurso. Encerrando, eu que tenho premonição também sobrenatural, acabo de invocar três protetores, o anjo Gabriel, o anjo Misael e o anjo Ismael, para que ilumine os senhores na hora de colocar o dedo na ferida daqueles que precisam do social. Questão de ordem, vereadora Priscila TJ. Eu vou, vereadora Anselmo, apoiar o seu projeto, não pela chantagem espiritual que o senhor fez aqui conosco, sendo eu evangélica, mas porque, acredito, o senhor até tirou a minha dúvida ali no plenário no seu discurso, que hoje as instituições religiosas, elas fazem um trabalho, inclusive, que é de competência da administração pública, fazendo ali seus trabalhos com as crianças, com os adolescentes e, principalmente, uma questão hoje que me preocupa e que nós hoje não temos a capacidade como gestores públicos ainda de cuidar, que são dos nossos idosos, da nossa terceira idade. E a proposta desse projeto do Templo Ejando do Amanhecer é para fazer esse trabalho, então o senhor pode contar com o meu apoio e não é porque meu nome está na boca do sapo, não, mas é porque é um projeto importante para a cidade de Goiânia. Queria já pedir que o vereador Milton Mercês, que está inscrito para discutir a matéria, se posicione e, enquanto eles se encaminham, questão de ordem do vereador Clécio Alves. Vereador Anselmo Pereira, eu pediria a vossa excelência, primeiro que não excomungue o meu nome, não, e não vai ser preciso também, não. E esse seu texto de chumbo, de chumbo, ele precisava ser usado lá na Comurgue, com os diretores da Comurgue e com o presidente da Comurgue, mas tem que ser um texto de chumbo daquele, da chumbada desse tamanho, para parar de perseguir Gari, para parar de querer cooptar funcionário da Comurgue para apoiar a candidatura deputada do ano que vem, porque é amigo do vereador Clécio, e limpar a cidade, pegar o lixo, cuidar da cidade e resolver os problemas de Goiânia. Então, esse seu terço podia fazer lá na Comurgue, lá, uma sessão de descarrego e descarregar mesmo daqueles diretores que estão lá e no presidente da Comurgue, para eles respeitarem o cidadão e o funcionário da Comurgue, coitadinho do Gari, da Gari. Eu posso ser seu auxiliar nesse ritual, se for marcado perfeitamente. Uma palavra, vereador Milton Mercês, discutindo a matéria. Senhor presidente, novos colegas vereadores, eu queria até aproveitar esse gancho desse projeto, primeiro o vereador Anselmo Pereira, Anselmo Pereira, primeiro aquele negócio de excomungar, eu nem acredito nisso. Olha, se fosse excomungar, valesse alguma coisa, eu estava ferrado, porque o que mais tem contra a gente são as invejas. Mas eu só tenho uma coisa comigo, Deus, para me enxergar onde é que eu estou aqui, onde eu estou, passei, por onde eu passei, de onde eu vim da minha terra, em 1971, para me instalar aqui, e chegar onde que eu estou aqui, já no oitavo mandato, eu acho que é um serviço prestado à sociedade, acho que é muita amizade, acho que é muito trabalho. E a gente tem certas, dessas coisas que passam na vida da gente, que a gente fica com dó, mas nós, vereadores, não somos administradores, nós não executamos nada, nós fiscalizamos e ajudamos a comunidade. Eu vejo um projeto deste, doação de áreas do município, para a entidade mesmo, para a igreja, católica, evangélica, eu sou extremamente contra toda doação de áreas. Primeiro que eu vejo um trabalho, às vezes, individual de certas igrejas, mas como eu já me assumi uma posição de ser contra toda doação de área pública, porque a igreja arrecada muito, se ela quiser uma área, ela tem que comprar. Tanto faz católica, evangélica, para mim não faz diferença. Eu tenho a minha religião e dela eu continuo e acho que ela tem que comprar. Ela tem que estar explorando o poder municipal, já tem poucas áreas. Nós precisamos de dar educação, nós precisamos levar o ponto de saúde. Mas um trabalho que faz, igual essa entidade está fazendo, eu estou abrindo mão para ajudar a manter esse trabalho. Nós estamos passando uma fase difícil, a comunidade passou uma fase difícil. E eu vejo uma boa intenção do Datena, que está aqui com a sua presença hoje, e do Jorge Cajuru, criando esse Instituto Diabético. Olha, gente, que responsabilidade que está na mão do prefeito, que eu acho, viu, Cajuru, virador Cajuru. Eu acho que você vai ter uma decepção, acho que isso não vai acontecer, não. eu vejo que se quisesse acontecer, porque o recurso do município de Goiânia para a saúde, ele já existe. Se você não quer criar o Instituto, mas dê a condição mínima para essas famílias sobreviverem, para essas famílias viverem um pouquinho mais com dignidade. Eu vejo lá, a administração, eu estou lá, hoje, aqui, já com quase dois meses de administração, na rua Miguel Rocha Lima, que é um bairro que eu vivo há 45 anos, na linha de ônibus, crateras, não tampa, apenas três buracos, tampou lá, está bom. Eu vejo lá um posto de saúde fechado, Urias Magalhães. Eu vejo aí as escolas, a creche que eu proporcionei uma parceria com entidade particular, construiu a creche para 160 crianças, tem apenas 42 crianças funcionando lá, porque não tem funcionário, porque começa já a irresponsabilidade da administração. Agora, você acha, Cajuru, que seu trabalho vai continuar? Vai, a sua fala vai continuar, porque você é um vereador combatível, bem intencionado, mas eu estou pagando para ver, Cajuru, eu estou pagando para ver a criação do Instituto que dê condições a essas famílias que sofrem. E meu papel é lhe ajudar, meu papel é ajudar os vereadores que aqui estão. Eu sei quando a gente está em dificuldade, quando estende a mão para uma pessoa, ele é agradecido para o resto da vida. E isso é o mínimo que nós podemos fazer para a sociedade que sofre com esse problema da questão do diabetes. E eu vou lhe dar a parte, Cajuru, só mais um minutinho, e eu estou aqui já 28 anos nesse trabalho. Eu, se aqui eu não dou conta, eu vou caminhar para o lado da vida particular para tentar ajudar o mínimo que eu posso fazer para ajudar o sofrimento do povo. Porque muitas vezes eu sou criticado pela própria família mesmo, às vezes me criticando, por que você dá a mão para fulano? Mas é porque eu olho lá atrás, aquele fulano caminhou junto comigo. Eu olho lá atrás, eu também sou um cidadão que sofri para me chegar aqui onde é que eu cheguei. Alguém me deu a mão, às vezes não é aquele cidadão, mas o que é que custa tirar um pouco de mim para ajudá-lo? E é isso que eu tenho feito, é isso que tem me dado o que eu tenho, é isso que Deus tem me protegido da minha vida. Eu sou um cidadão que nunca me envolvi em nada e nem quero e nem preciso. Eu tenho muita coragem para trabalhar e sei trabalhar, apesar do meu pouco conhecimento, mas eu sei trabalhar. Mas eu gostaria, viu, Cajuru, que o município de Goiânia tivesse, olhasse numa outra realidade, que acabasse com a síria dos hospitais, não quer mais nada, acabasse com a síria dos hospitais, que colocasse as crianças na creche, tem vaga, não precisa de construir obra para faturar, não, Cajuru. As próprias obras que tem, basta colocar funcionário e ampliar o quadro, não tem necessidade de ficar fazendo obras faraônicas. E eu vejo que você está bem intencionado, mas eu não estou acreditando, não. Pelo que eu estou vendo aí, a situação não é boa, não é porque não tem dinheiro, não. Dinheiro sempre tem, ele entra, tem muito dinheiro de IPTU, que dá para ajudar, tem muito dinheiro de arrecadação, o que precisa é colocar gente na rua para buscar esse recurso. Ontem mesmo, eu visitei um determinado hospital, está cobrando lá sete reais por hora no estacionamento de bar no prédio. Será que aquilo lá está registrado na prefeitura? Será que aquilo lá está pagando imposto? Isso é para reverter para aqueles que sofrem, esse dinheiro é para julgar na saúde, para acudir os diabéticos da forma que você quer. Então a prefeitura está incompetente, ela está inábil, ela não tem competência para arrecadar. Porque um dos homens mais competentes que passou nessa administração municipal de Goiânia foi o ex-secretário Cairo Peixoto. Ele mostrou a sua habilidade e buscou recursos e fez um bom trabalho na administração do ex-prefeito Darcy Acorce. Uma parte do nosso colega vereador Cajuru. Presidente do meu partido do diretório, Milton Mercês, com todo respeito, rapidinho uma perguntinha para o senhor. O senhor gostaria de ter o Cajuru o resto da sua vida denunciando o senhor? De jeito nenhum. De jeito nenhum? Não, Deus me lhe, eu não dou conta. O senhor é testemunha de quantas vezes o governador Marconi Perillo foi lá na empresa canal procurando para pedir para o Cajuru parar de denunciá-lo e para fazer acordo comigo? O senhor lembra? Lembro. O senhor lembra alguma vez que eu recuei? Não. Então preste atenção, se o prefeito Iris Rezende não cumprir a palavra que ele deu, eu não pedi, ele que me procurou e disse que o projeto era lindo e que ele queria executar como está ao vivo nas minhas redes sociais. Foi ao vivo que eu fiz a entrevista com ele. Se ele não cumprir, não tem problema nenhum. Só que enquanto ele estiver vivo, eu vou denunciá-lo a vida inteira igual eu fiz em 98 e ele só perdeu a eleição para o Marconi por causa da Rádio Car que denunciou o caso Cachego. O senhor se lembra? Lembro. Então é isso aí, se ele quiser o Cajuru para o resto da vida denunciando ele, ele vai ganhar o Cajuru se ele não cumprir o que ele prometeu com os diabéticos. Eu, Cajuru, olha Cajuru, o que você quer é que eu gostaria de ver. Eu até te provoquei, você sabe, eu sabia que você ia reagir, mas o que eu quero é o que você quer. Você quer o bem desse povo que sofre. É isso que eu quero. Eu não preciso de nada, eu tenho uma vida consolidada, eu tenho uma vida independente, eu tenho uma tranquilidade, tranquilo, não quer pedir nada para mim, eu nunca pedi nada para a família minha, minha família toda são empresários. O que eu quero é que o município abra a mente, que não fique julgando culpa em cima dos outros para poder deixar de fazer. O que eu quero é que a Prefeitura de Goiânia ampare, abraça os empresários que querem investir no município, não deixe ir lá para o município de Aparecida, não deixe ir lá para a Trindade, da forma que está acontecendo a fuga direto. Por quê? Porque a preocupação deles é ir lá multar, a preocupação deles é ir lá fazer pressão, não é ajudar aquelas empresas que querem estar lá aqui. Eu sei recentemente aqui, tem mais ou menos umas 20 empresas, umas 20 empresas que saíram do município de Goiânia. Eu mesmo, minha própria família, mais de 12 empresas da minha própria família saíram do município de Goiânia que geravam emprego e geravam renda aqui. Foi lá para o município de Goiânia, foi lá para Nerópolis, foi lá para Santo Antônio, foi lá para Trindade. Por quê? Porque a prefeitura não trabalha, ela não age, ela não libera a documentação. Aí vai, vai saúde, vai um trem, fica emperrando. Hoje, tem uma paz para trabalhar. O que eles querem? Querem pagar seus impostos. O que eles querem? Querem contribuir. Mas para isso, a prefeitura tem que trabalhar e dar condição para que eles trabalhem. não está querendo nada de graça não, quer contribuir. Eu vejo seu trabalho, esse trabalho que a vossa excelência faz, a prefeitura de Goiânia tem muito dinheiro, se souber. Põe na minha mão. Põe a secretaria de finanças na minha mão. Eu sou um contador. Eu vim para cá, foi capinando roça, rapaz, quando eu saí do interior. Mas eu procurei o mínimo do meu conhecimento buscar esse recurso para que eu chegasse onde é que eu cheguei. Então, hoje eu vejo e caminho nessa cidade e ando nessa cidade conheço. Para concluir, vereador. Conheço essa cidade, Cajuru, e sei como busca o recurso, sem prejudicar aqueles também que querem investir na cidade para ajudar esses que sofrem. É isso que você quer, é isso que nós vamos fazer o trabalho e eu tenho certeza que a maioria dos vereadores aqui também querem. Muito obrigado. O presidente, ao se ausentar, me pediu para convidar a vereadora Cristina. Enquanto isso, em tempo hábil, o doutor delegado Eduardo e o Novandir, por gentileza, questão de ordem. Presidente, em exercício, vereador Juarez Lopes, eu vou discutir aqui mesmo do meu lugar. Eu só quero manifestar o meu apoio integral a esse projeto. Nós trabalhamos durante quatro anos com as creches conveniadas e com as organizações que cuidam dos idosos do nosso município. Esse projeto é correto, esse pleito, ele é fundamental para que essa instituição espírita continue mantendo a sua assistência às crianças no município de Goiânia. Independente de religião, o vereador Anselmo já deixou claro, nós temos uma Constituição Federal que define o nosso país como um país laico. O que é importante é o serviço que está sendo prestado pelas instituições e que, muitas vezes, ocupa e realiza o serviço que é de competência do poder público. Então, essa é uma instituição que está cobrindo um buraco, fazendo cumprir o papel que é de obrigação do município de Goiânia. Então, não tenho meu total apoio, vou votar pela derrubada do veto, como também quero manifestar mais uma vez meu apoio à causa dos diabéticos, não só à medicação, mas também aos insumos. Estive com o vereador Jorge Cajuru, vereador Anselmo, vereador delegado Eduardo Prado e assistimos a secretária do município assumir que iria resolver o problema. talvez, vereador Cajuru, ela não tenha autonomia para isso, porque o que nós estamos vendo é o prefeito dizer que quem manda é ele, ele está centralizando o poder, inclusive, desprezando essa casa, desprezando absurdamente essa casa e um exemplo claro são os vetos de hoje, onde ele não chama vereador para conversar, onde não procura entender o problema e manda vetar com uma análise, na minha opinião, muito superficial e muito autoritária. Então, sou pela derrubada do veto, nossa bancada do PSDB vai votar pela derrubada do veto do prefeito. Vereador Eduardo, delegado Eduardo. Senhor presidente, demais vereadores, consta a presença da delegada de polícia, doutora Gil Deci Marinho, delegada honrada que está presente nos homenageando homenageando aqui nessa casa e gostaria de consignar aqui, depois até o vereador Anselmo pode falar isso, que lá na CCJ eu, inclusive, tinha mantido o veto porque a questão da iniciativa, parece que o prefeito Paulo Garcia de forma indevida, ao meu ver, contrariando o artigo 89 e o artigo 41 da lei orgânica dos municípios, ele dava a iniciativa para os vereadores fazer projeto de lei aqui de permissão de uso, desafetação, que seria de iniciativa do Poder Executivo. Então, isso que ficou de forma, não entrou na minha cabeça qual que era o procedimento correto, porque a priori seria o projeto teria que ter iniciativa do Executivo por visto de iniciativa e partiu daqui da Câmara Municipal, por isso que lá a gente votou nesse sentido. Muito obrigado. Podemos colocar em votação? Podemos colocar em votação? Não, alguém quer discutir? Ou podemos colocar em votação e depois eu abro pela ordem? Então, doutor Daya. Sr. Presidente, é fundamental a orientação religiosa do meu ponto de vista, independente da religião que se pratica. Eu não sei se eu posso, mas eu gostaria de pedir vistas a esse projeto. Uma outra questão, uma outra questão, obrigado, uma outra questão importante, apenas para me solidarizar aos pacientes diabéticos, eu fiz alguns convites à doutora Fátima Mouré e ela não pôde vir, mas hoje ela estará comparecendo numa convocação que eu solicitei às 14 horas e eu já convidei os colegas vereadores a estarem aqui, que é uma oportunidade que nós temos de estar tentando solucionar esses problemas, também a questão dos renais crônicos e outras questões que surgiram para nós. Obrigado, presidente. Você pediu a palavra, Jorge Cajuru? Não, eu não estou ouvindo, só você pediu a palavra. Então, o vereador Jorge Cajuru, depois Paulo Magalhães, depois Carlinho Capilho. Eu tinha pedido primeiro, Carlinho, tudo bem? Jorge Cajuru. Presidente, Juarez, senhoras e senhores, só, vereador Paulo Dair, que eu tanto respeito, eu só vou trocar a sua palavra. Hoje, com a Secretaria da Saúde, a gente não vai tentar, não. A gente vai obrigar a ela cumprir a palavra dela dada ao vivo. Eu não vou tentar nada com ela. Eu não tenho mais nenhuma relação de tentativa nem com ela nem com o Iris. Agora, é cumpra a palavra ou deixa vir o resto. Sobre o que apresentou o vereador Anselmo Vasconcelos, Anselmo Pereira, lembrei do ator Anselmo Vasconcelos, mas você também é um ator de vez em quando, você é terrível. Foi um ator ali. Mas olha aqui, eu sou e a bancada nossa todinha do partido PRP, os três vereadores, somos pela derrubada do veto, até porque derrubar veto do Paulo Garcia, para mim, é o mesmo prazer de beijar na boca da Adriana Galisteu. vereador Paulo Magalhães. Senhor presidente, eu gostaria de dar uma sugestão. Nessa audiência que vai haver hoje com a secretária de saúde, naquela salinha das comissões é pequena, naquela lá de cima é pequena, eu gostaria de sugerir ou que fosse em plenário, ou que fosse no auditório Eurico, ou no auditório de Jaime Campos, porque o pessoal diabético vão vir todos para cá. Então, eu acho, é uma sugestão, apenas uma sugestão, porque essa sala da comissão é muito pequena, fica empanturrada e não dá para ninguém entrar nem sair. Então, fica desajeitado. Quando nós temos três espaços bons, eu acho que nós poderíamos ter uma consulta aos vereadores e ver qual o melhor para que nós possamos realizar, inclusive o presidente da comissão sugerindo para que você possa escolher. Ficou observação para a comissão. Vereador Carlin Café. Presidente, eu gostaria de registrar a presença honrosa aqui dos nossos conselheiros tutelares, do James, do Daniel, que faz um brilhante trabalho por Goiânia, apesar de todas as dificuldades. Sejam bem-vindos. Vereador Anderson Salles. Também quero compartilhar com o meu amigo vereador Carlin Café, registrar a presença aqui do James, do Daniel, da Amélia, são conselheiros da região leste, mas também de ex-conselheiros como Valdomiro, o Vicente está aqui e todos aqueles que defendem a área da criança e do adolescente. Vereador Ansel, esse projeto aqui que o senhor está discutindo aqui, Milton, faz parte da região que eu moro, região leste de Goiânia. E a bandeira que eu defendo, junto com os conselheiros que estão aqui, é a da criança e do adolescente, porque fui conselheiro por dois mandatos e deixei uma história. Se for para o bem de atendimento da criança e do adolescente, nós estamos aqui para fortalecer esse segmento, porque é a nossa bandeira. a criança hoje se encontra sem creche, se encontra sem espaço para nada. Então, queria ver, que a gente não conhece da licitatura passada, que é até do prefeito Paulo Garcia, que saiu esse pedido, mas se for para a criança, Anselmo, e olha que eu vou fiscalizar, você sabe que eu tenho uma atribuição, uma prerrogativa de fiscalizar esses órgãos. se for para atender a criança, eu apoio, porque a criança precisa de um espaço. Vereador Milton Mercês. Senhor presidente, eu só queria aproveitar aqui pelo carinho que eu tenho por ele, meu amigo, faz parte da minha coligação, fazer uma solicitação ao vereador Paulo Daia, que ele retirasse o pedido de vista, que a gente pudesse votar esse veto, porque é de grande importância, principalmente, com a questão da criança e do adolescente. Também do idoso. Então, ele é um vereador que, às vezes, não conhecia o projeto, como ele disse, mas eu já fiz a explicação, mostrei para ele a importância do projeto, eu fazia um apelo a ele para retirar essa vista, para que a gente pudesse votar um projeto hoje ainda. Vereador Clécio Alves. Senhor presidente, eu queria me dirigir aqui aos amigos e amigas que estão aqui em busca da solução do problema dos diabéticos. Eu já disse e repito, eu estou 100% ao lado de vocês, viu, vereador Cajuru, ao lado de Vossa Excelência, primeiramente, que empunha essa bandeira tão digna e tão importante. Sei da importância, entendo. Tenho todo o respeito e o meu apoio a essa causa, contem comigo. Eu só não estarei hoje nessa audiência e justificarei agora. Hoje é quinta-feira, vereador Cajuru, e eu tenho o gabinete de vereador que funciona do lado da minha casa, desde janeiro de 2001. E hoje é dia que eu atendo o povo, do meio-dia até enquanto tiver pessoas lá. E normalmente eu termino seis horas da tarde em função desse compromisso que eu não estarei ao lado de vocês, mas me faço representado com o meu compromisso que estarei 100% à causa de vocês. Muito obrigado. Vereador Paulo Daia. Senhor presidente, a reunião às 14 horas aqui na CCJ, eu acredito que a sala seja pequena para comportar o número de convidados. Não havendo outra possibilidade, gostaria de solicitar ao senhor que deixasse que a reunião acontecesse aqui em plenário, se fosse possível. Fica encaminhada as diretorias responsáveis pelo plenário para estar discutindo esse assunto. Vereador Vinícius, vamos votar o projeto. Bom, senhor presidente, queria também fazer uma sondação honrosa aqui a todos os conselheiros tutelares presentes em nome do Rondinelli Hélio, pessoal aqui presente. Daqui a pouco tem um veto que também afeta os conselheiros tutelares aqui na cidade, mas em especial estou querendo aqui hoje fazer uma saudação também ao meu chefe de gabinete que faz aniversário hoje, o Arthur de Castro. Meus parabéns, amigo, cara que foi coordenador geral da minha campanha, muito sucesso, muitas felicidades e saúde para você. Senhor Quintão para encaminhar o veto. Um voto. Presidente, quero também saudar os conselheiros tutelares, parabenizá-los pelo trabalho. Quero saudar meu amigo Arthur também pelo aniversário, muita saúde e quero encaminhar o voto do nosso grupo pró-goiânia pela derrubada do veto, seu presidente. O vereador Paulo Daya parece que encaminhou aqui que retirou. Então, vamos entrar em votação? votação, o projeto está em votação. Os favoráveis votarão, os favoráveis pela manutenção do veto votarão sim. Os contrários para derrubada do veto votarão não. Está em votação. vereador Anção, pelo encaminhamento de voto. Eu estou encaminhando meu voto, agradecendo a todos os senhores, aqueles que puderem, dentro do respeito e da consciência legislativa, pudermos votar não. Não é uma oposição radical executiva, não é uma radicalização, mas é legitimar os atos do legislativo para o bem social de Goiânia. E quero dizer ao ilustre vereador Bocão que naquela mesma região sua, há muitos anos atrás, doamos uma área para a Rede da Paz. É uma das entidades que mais cuida, e do Tãozinho Porto, que mais cuida de crianças e adolescentes lá no Vale do Araguaia. Rede da Paz. Eu consito os senhores votarem não, porque o parecer é pela manutenção do veto. E nós temos que votar não. O vereador Anselmo Pereira por orientar a senhora. Está em votação. Presidente, pela ordem. O vereador Elias Vaz, pela ordem. O projeto está em votação. Presidente, eu quero aqui fazer um registro, saudando aqui essa casa, porque eu acho que essa casa tem se comportado dessa forma. Por exemplo, eu votei na votação anterior, se eu dou oposição, votei pela manutenção do veto, porque eu acho que o prefeito estava correto. Nessa agora, quer dizer, a casa está entendendo que o prefeito errou, vota contra o prefeito. E é isso que a sociedade espera dessa casa, o mínimo de independência. Então, eu quero saudar, parabenizar a casa, demonstrando que a casa é um indício, vereadores e vereadoras, que essa casa vai se posicionar de forma independente. Muito importante, parabéns. Eu acho que é assim que tem que ser. Tem alguns vereadores que estão no plenário e não votaram. Podemos encerrar a votação, porque está em votação. É só lá no painel que o nome está vermelho, ele não votou. É direito também. pela ordem, vereador Jorge Cajuru. Presidente, Juarez, rapidamente, é porque o vereador Paulo Magalhães fez a lembrança e eu falei no meu tempo, mas gostaria de falar novamente para não esquecer, se é possível a gentileza do presidente para o uso da tribuna livre por 10 minutos, porque a causa é muito grave. 12 pessoas já morreram de setembro para cá com a falta da insulina e das bombas de insulina. O senhor André Fabrício, que é o responsável pela Associação Metropolitana de Atenção ao Diabete, ele gostaria de fazer o uso da palavra. E a voz aí é de quem sofre, é mais importante do que nós, vereadores. Embora eu sofra porque eu sou diabético. A votação está encerrada. O veto foi derrubado. Obrigado. Convido a vereadora Tatiane para fazer o uso dos cinco minutos dentro da liderança. Obrigada, senhor presidente. Bom dia a todos. Bom dia, nobres pares. Eu queria pedir a atenção de todos os vereadores. Eu estou apresentando uma alteração na lei orgânica do município de Goiânia e uma lei do nosso regimento também. Então, eu gostaria da atenção que eu preciso da assinatura de vários e eu acho que todos vão concordar comigo. Eu quero que o artigo 64 da lei orgânica do município de Goiânia passe a vigorar com a seguinte redação. Que nós, vereadores, possamos convocar os secretários, nós já podemos, mas também quaisquer titulares dos órgãos diretamente subordinados ao prefeito municipal, inclusive diretores, isso a gente já faz. Mas que a gente possa também convocar vereadora doutora Cristina, a qualquer tempo diretores de autarquias, de fundações, de empresas concessionárias de serviço público para prestarem informações ao poder legislativo. Porque hoje nós podemos convocar o prefeito, secretários, mas nós não podemos convocar, por exemplo, uma saneago, nós não podemos convocar, por exemplo, as empresas que cuidam da coleta de lixo, da iluminação pública, que teve todo aquele problema e o vereador está de mãos atadas. Nós não podemos convocar, por exemplo, as empresas prestadoras de serviços, as concessionárias do transporte coletivo de Goiânia, vir aqui a essa casa prestar esclarecimento de por que não cumprem o contrato licitatório vigente na nossa cidade. Então, com essa alteração, nós vereadores teremos a prerrogativa de poder convocar todas as empresas privadas que exploram serviços públicos no município de Goiânia, que mexem com a vida de toda a população a vir prestar esclarecimentos aqui também nessa casa. Não ficamos limitados somente a secretários. Então, eu acho que é um projeto, é uma emenda à lei orgânica do município de Goiânia, precisa da assinatura da maioria dos vereadores para a gente poder conseguir ter essa prerrogativa. Eu não posso dar tempo porque eu estou no tempo de liderança, mas cito o vereador Vinícius Siqueira, cito o vereador Carlin Café e peço o apoio de todos os pares para essa alteração na lei orgânica. Muito obrigada. Quero passar, então, cinco minutos ao vereador Jorge Cajuru, porque nós temos muitos renais crônicos que às vezes tem que sair, ele solicitou a liderança sem tempo, o vereador Carlin Café, o vereador Vinícius foi citado. Vereador Vinícius, depois o vereador, a senhora Cristina, gente, um instante, o vereador Jorge Cajuru, o vereador Carlin Café pela ordem, o vereador Vinícius e a vereadora Cristina vai usar o tempo da liderança logo em seguida, tudo bem, vereadora? Porque naquela hora eu entendi que você usaria o tempo da liderança, você discutiu aí embaixo, tudo bem? Sr. Presidente, só para parabenizar a vereadora Tatiane e conte conosco, viu vereadora, muito importante essa sua emenda aí, conte comigo aí. A vereadora quer um veto e agora, é o próximo. Tudo bem, Vinícius. Vereadora Tatiana Lemos, queria que já, de pronto, contar com a minha assinatura, inclusive, ontem recebi o contrato de estacionamento do Serra Dourada que a Getop fez com a empresa Eupar, que infelizmente eu não vou poder chamá-los aqui porque não tem essa prerrogativa na lei orgânica, porque aquele estacionamento do Serra Dourada é vergonhoso que o pessoal faz com os torcedores da cidade de Goiânia, eles cobram e não ficam até o final, não dão segurança, não emitem cupom fiscal, emitem apenas um ticket, ou seja, e desse modelo eu parabenizo a senhora já pelo esse projeto e já tenho a minha assinatura de pronto aqui. Vereadora Cristina, peço paciência ao vereador da tribuna. Eu fui citada pela vereadora Tatiana, tem total apoio vereadora Tatiana, nós vivemos nessa casa vários embates em que nós tínhamos uma limitação, nós temos a prerrogativa de convidar, mas um convite nem sempre é aceito e as pessoas nem sempre vêm aqui prestar esclarecimentos, tem meu total apoio. Só gostaria de fazer uma correção, vereador Juarez Lopes, eu fui a primeira vereadora na apresentação de matérias a pedir o tempo da liderança, então isso, a ordem já foi modificada, e eu também fui a primeira vereadora a pedir tribuna livre para o professor, eu quero pedir aí a gentileza de mantermos a sequência da pauta de votação ou então abrir a liderança no tempo correto. Vereadora, sua observação será em tempo observada, é que aquela hora eu passei para você ao tempo da liderança e você discutiu daí a matéria. Houve um conflito aqui, mas a gente vai corrigir. Vereador Jorge Cajuru. Senhoras e senhores goianienses presentes e ausentes, se preparem para rir muito porque é um vídeo show que eu vou apresentar aqui e ao mesmo tempo é um vídeo gravíssimo que comprova a minha preocupação que antes era exclusiva minha e hoje tenho a companhia de outros treze vereadores na questão do cartel imobiliário, esta praga em Goiânia que não quer a Goiânia que todos os goianienses sonham. Eu vou mostrar um vídeo aqui para vocês goianienses para os senhores e senhoras vereadores que ele é engraçado porque eu criei um quadro pedindo que cada cidadão vire fiscal, vire um fiscal da prefeitura e graças a Deus o quadro está obtendo sucesso nas minhas 18 redes sociais. Falar em rede social, eu queria cumprimentar o jornal Opção através do repórter Alexandre Parrotti o trabalho de vocês na internet é absolutamente retocável, parabéns. Então o vídeo aqui está ao dispor dos senhores e das senhoras os senhores vão rir muito porque esse cidadão deveria ir para a televisão mas ao mesmo tempo vão chorar também, vão ficar revoltados, indignados com o que está acontecendo aqui em Goiânia na área verde o desrespeito ao meio ambiente a ameaça do cartel imobiliário claríssima ali dentro de um parque conhecido de todos eu falo do Goiânia 2 o cidadão se chama José Armando prestem atenção manda para o ar aqui na região do Goiânia 2 com o morador José Divino aqui no parque Leonino Caiado José Divino qual a sua reclamação para o vereador Jorge Cajuru bom, minha reclamação é o seguinte sou morador aqui há 4 anos na região e aqui gostaria muito eu e minha família fazer a caminhada aqui no parque que é um parque muito bom para a idade que já não ajuda mas só que o seguinte aqui não tem nenhum guarda municipal não tem uma viatura da polícia não tem segurança nenhuma zero e o parque está todo abandonado bom, vamos ver se consta alguém aqui da guarda municipal ou da polícia militar tem gente aí? não tem vê se pode ter essa porta aqui também não tem vamos andando aqui isso aqui tudo de ver se é alguém da guarda municipal porque tem estacionamento eu acredito que um lugar para uma viatura estacionar se deve ser pegando aqui não tem lugar para uma viatura não está aqui olha aí para você ver aqui ó está seguro porque possivelmente deve ter lá não botou cadeado aqui botou tudo mas não deve ser para a população Cajuru estou aqui nem correr não estou só caminhando porque não tem como correr porque eu acho que correr tem que ser na pista de caminhada mas olha aqui para você ver o matinho que eu vou enfrentar na pista de caminhada olha o banco aqui para me deixar minha esposa ou um filho olha que coisa mais linda aqui população goianiense você deixaria um filho ficar nesse banco aqui uma senhora de idade ou um senhor de idade aqui igual eu mesmo sentar aqui aqui o poste de iluminação a população goianiense vai aqui olha aí olha aí olha lixeira aqui no meio do mar como é que vai fazer um poeira bom aqui como é a pista de caminhada aqui deve ser um caminho de caminhada procede procede então o caminho de caminhada é um trinheiro é um trinheiro é um trinheiro olha o trinheiro aqui olha aí vai dar uma mostrada na coisa maravilhosa que está aqui a conservação do parque aí eu acredito que o nosso amigo aqui que já é falecido deve estar no túmulo de cabeça para baixo de tristeza de ver o busto dele aqui nessas condições olha só como é que coloca um busto um homem desse aqui numa situação tão precária que é esse parque hoje onde é um centro de goiana praticamente as empresas construtoras as empresas construtoras Brooksfields Vega estão simplesmente prontas para acabar com esta área verde com este parque com este parque no goiânia dois atenção prefeito do íris atenção secretária genor mariano e mais já acabaram neste local que tantos de senhores e senhoras conhecem e todos aqui da galeria em goiânia já sepultaram lá sabe o que as nascentes a fauna e a flora eu estive lá inclusive com o vereador Romário Policar pessoalmente domingo passado vou voltar lá domingo de novo porque a invasão vereador não é só nesse setor não é até aquele outro onde o senhor mora onde o senhor nasceu ou seja em toda a área ali vem prédio ali vem condomínio concluindo 30 segundos esse é o alerta é por isso que quando eu falo de cartel imobiliário que fez parte inclusive dessa eleição aqui no dia primeiro de janeiro naquele dia sombrio cartel imobiliário tem que ser enfrentado assim com imagem com vídeo com alerta e falando prefeito secretário estamos de olho só isso vereador Policar foi citado vereador Cajuru aquilo ali que aconteceu foi uma abominação que deveria ser denunciado e deveria virar caso de polícia mataram nascentes as construtoras fizeram o parque tinham compromisso também da manutenção do mesmo encheram os cofres de dinheiro com a ajuda da prefeitura de Goiânia e deram as costas para a população além de tudo a insegurança naquele local é total a escuridão toma conta dos fundos daquele parque graças a Deus e ele tem nos protegido muito e acredito muito nele não aconteceu nada de mais grave naquela região o que aconteceu ali foi uma tremenda hipocrisia da prefeitura que a época administrava a cidade deixar construir aquele tanto de prédio e não dar estrutura para a população e principalmente construir aquele parque e deixar hoje jogar das traças é uma injustiça com a comunidade local queria fazer uma indagação ao vereador Jorge Cajuru o senhor fez a solicitação para o tempo da tribuna livre também para os diabéticos André Fabrício eu queria ponderar com o senhor e com eles que hoje às 14 horas a secretária de saúde estará presente em uma audiência pública aqui na casa na comissão de saúde que eles falem lá se for de consenso porque estarão falando de fato com quem pode apresentar a solução de imediato tranquilo? tranquilo com vocês pessoal pode ser hoje às 14 horas é aqui na casa mesmo está certo? só um minuto é o presidente da comissão de saúde vereadora Priscila TJ vereador Paulo Daia a sessão hoje à tarde vai ser em qual local? senhor presidente a sessão vai ser na CCJ vamos alterar para o estamos tentando alterar mas a casa está ocupada hoje vamos tentar mudar para um lugar maior então que seja no plenário o plenário parece que vai estar em em manutenção hoje à tarde certo é por causa da questão do ar condicionado está certo? o Carlos Eurico está ocupado? os dois? o Jaime Câmara está disponível pode ser lá tá bom? auditório Jaime Câmara questão de ordem vereador Vinícius Sirqueira presidente só uma questão de encaminhamento para tentar auxiliar a mesa queria só listar os novos pares que a gente possa entrar na pauta do dia já estamos nela que o pessoal dispense um pouco o tempo de liderança devido os professores estão aqui os conselheiros tutelares estão aqui também a criança não pode ficar esperando às vezes algumas ocorrências que é de interesse deles também queria que a gente desse uma acelerada queria já pedir aí uma inclusão inversão na pauta a inclusão na pauta depois da doutora Cristina que já pediu para que a gente logo em seguida o projeto que é do conselho de educação já faça inversão também que já aprecie logo o projeto que é de interesse dos conselheiros tutelares também juntamente com o Anderson Bocão que pediu junto comigo aqui certinho? a ordem do dia os projetos que estão em pauta estão sendo seguidos vereador já estamos nele está certo? com a palavra o primeiro secretário senhor presidente é uma inversão de número 008 proposto pela vereadora doutora Cristina dum veto em discussão em votação a inversão de pauta aqueles que foram favoráveis permaneçam como estão os que forem contrários que se manifestem aprovado senhor presidente veto número 008 o autor é o prefeito municipal veto integral ao autógrafo de lei número 282 barra 16 da vereadora doutora Cristina que altera a lei 7.771 de 29 de dezembro de 97 o artigo 4º da lei número 8543 de 2007 que cria o conselho municipal de educação passou pela comissão de construção justiça e redação o relator foi o ilustre vereador Tiãozinho Porto e é pela rejeição sim derruba o veto não mantém o veto o relator se posicionou pela rejeição do veto em discussão vereadora Cristina doutora Cristina enquanto ela se encaminha para a tribuna a questão de ordem do vereador Elias Vaz senhor presidente só para fortalecer o convite amanhã nós temos uma audiência pública importante também para essa casa que vai discutir a questão do projeto que está tramitando na assembleia foi uma iniciativa de minha nossa iniciativa junto com a vereadora doutora Cristina e o vereador Jorge Cajuru amanhã inclusive o secretário viu uma rocha já confirmou sua presença então amanhã é muito importante a gente discutir a questão da nova concepção de região metropolitana com a Demetro então muito importante acho que inclusive fazendo questão com o presidente dessa casa já me disse já me confirmou que vai participar o secretário franjamento a general marianas que também vai estar então muito importante essa discussão afinal de contas nós não podemos permitir que Goiânia vire uma subprefeitura então acho que muito importante essa casa tem que se posicionar diante de um assunto tão grave como esse uma palavra vereadora Cristina mais uma vez quero cumprimentar o presidente dessa casa Andréia Zeredo nós ocupamos a tribuna hoje para discutir esse projeto do conselho de educação conselho municipal de educação o conselho ele vem a partir da constituição de 88 ele é um instrumento de estado ele é um instrumento de política pública ele é um instrumento que ele vai além de um mandato ou de um governo ou de determinado partido no comando e esse conselho ele foi estabelecido pela lei de diretrizes na educação e aqui em Goiânia nós tivemos uma alteração na lei que foi proposta pelo então vereador Luciano Pedroso já há alguns anos e isso gerou uma interrupção no trabalho dos conselhos e uma interferência política muito pesada que hoje pode ser da minha base aliada amanhã pode ser de oposição então a nossa intenção com essa correção isso foi alterado por um projeto de lei dentro dessa casa e a nossa propositura ela é fruto da nossa participação no fórum municipal de educação que a casa a câmara municipal tem direito a um assento e eu ocupei esse assento nessa última legislatura e em debate e acompanhando o trabalho desenvolvido pelo conselho ficava claro a ingerência e a interferência do executivo no trabalho da educação que deve como eu disse ser muito maior e muito além de mandatos ou de partidos então essa situação ela precisa ser corrigida porque nós vivenciamos uma ingerência que é danosa se aquele conselheiro se ele não comunga com o que diz o prefeito ou o que determina o prefeito ele vai lá sumariamente e extingue o mandato do conselheiro isso é inaceitável isso é uma distorção da lei que veio para beneficiar a educação nós temos aqui o parecer da procuradoria dessa casa parecer absolutamente fundamentado absolutamente correto o procurador teve o cuidado de debater o tema ponto a ponto e ele declara que o projeto é constitucional é legal e é regimental eu só gostaria de destacar esse trecho do parecer em que ele diz o projeto de lei sobre análise não contém qualquer vício de ordem formal seja de iniciativa ou procedimental e também não acarreta aumento de despesa para o erário público esse parecer ele foi absolutamente desconsiderado pela procuradoria da prefeitura ele não é nem citado vereador Elias há exemplo de como a câmara está sendo vista por essa atual gestão nós estamos sendo absurdamente desconsiderados estamos sendo ignorados por essa administração e aqui também a procuradoria da prefeitura o que ela argumenta que é vício de iniciativa não é vício de iniciativa isso tem o parecer da procuradoria dessa casa e também se foi modificado por uma lei de um vereador porque seria vício de iniciativa corrigir esse parecer então fica claro que o argumento é frágil é inconsistente nós por muitas vezes vereador Anselmo na legislatura passada nós defendemos aqui alguns vetos derrubamos outros mas o que é essencial é o diálogo a pessoa o vereador a vereadora pode ser chamada pela procuradoria da prefeitura para debater o projeto para tentar alinhar o melhor parecer mas não é isso que a gente vê acontecer a gente vê um desprezo absurdo por essa casa uma parte ao vereador Anselmo Pereira vereadora eu não duvido do projeto de vossa excelência a ideia é fantástica evita o patrulhamento isso chama-se patrulhamento e a liberdade de que os conselheiros terão de dar o sim ou não nas matérias mais importantes dessa cidade essa casa aprovou essa matéria ela tem que respeitar o que foi aprovado por isso que eu vejo que vossa excelência precisa concitar aos nossos vereadores a votar sim nesse momento como fez também a comissão a comissão disse não ao veto vamos votar sim para que os conselheiros de goiânia tenham plena liberdade democrática de dizer o que é bom para goiânia e o que é ruim para essa cidade e evitar a volta do patrulhamento que isso é coisa da revolução de 64 dos anos 70 e assim sucessivamente vereador Anselmo quero agradecer a interferência de vossa excelência sempre de maneira muito apropriada um vereador que acumula alguns mandatos e muita experiência tem experiência com a ditadura tem experiência com a democracia e tem total propriedade para defender essa matéria como vossa excelência destaca ontem na CCJ o veto foi derrubado através de um parecer do vereador Tiãozinho do Porto e foi unanimidade dentro da CCJ inclusive com a defesa de um professor que lá esteve que é do conselho nacional compõe o conselho nacional de educação então ficou o entendimento dentro da CCJ ontem na reunião presidida pela vereadora Sabrina Garcês de que é um equívoco esse veto e nós estamos aqui fazendo os devidos esclarecimentos e pedindo a vossas excelências que procedam a essa correção em nome da educação de Goiânia em nome do Conselho Municipal de Educação de Goiânia nós estamos aqui com o professor Geraldo Profírio Pessoa que veio em nome do fórum de educação em nome dos conselhos de educação para fazer essa defesa mas eu gostaria presidente Andrei que nós pudéssemos votar essa matéria em seguida nós poderíamos abrir a tribuna livre ou no momento adequado para seguir aí a nossa pauta então eu quero pedir a vossas excelências e deixar claro não há vício de iniciativa nem formal nem regimental não há aumento de despesa e a procuradoria da casa o parecer está disponível a vossas excelências quem ainda tiver dúvida é muito claro defendendo essa matéria e defendendo que essa casa proceda a correção desse equívoco que foi aí cometido alguns mandatos atrás muito obrigado vereadora doutora Cristina nós vamos prosseguir com as votações dos projetos da pauta havendo tempo no final concederemos a tribuna livre até porque há uma demanda de vários parlamentares para a gente dinamizar a sessão apreciando os vetos vereador Oséas Varão para discutir a matéria dez minutos com direito à parte de ordem vereador Cabo Sena senhor presidente só queria aqui que constassem a presença honrosa do nosso primeiro suplente do partido PRP o vereador Bambu obrigado pela presença pois não nós vamos ter audiência com a secretária de saúde 14 horas e como eu vi o delegado Prato convidar o pessoal diabético para participar e o Cajuru eu gostaria de dar uma sugestão que fosse no Eurico Veloso no Carlos Eurico já está acertado no Jaime Câmara muito obrigado presidente vereador Oséas Varão dez minutos com direito à parte presidente eu tenho procurado falar só o fundamental aqui na Câmara e entendo e entendi que nesse caso específico eu precisava me manifestar eu quero em primeiro lugar dizer que assim que decidi disputar a posição de vereador aqui em Goiânia eu estabeleci a educação como uma das minhas principais bandeiras aos professores que estão aqui presentes eu quero deixar bem claro que com todas as minhas forças eu quero lutar pela melhoria da educação no nosso município acredito que o desenvolvimento econômico e social do nosso país passa pela educação agora eu gostaria de compartilhar com todos uma preocupação que tenho em relação a esse projeto existem soluções que nós adotamos que resolvem um problema existem soluções que nós adotamos que resolvem um problema e cria outro e nós temos que ter muito cuidado com isso quero falar o que vou falar aqui com muito respeito pela doutora Cristina uma parlamentar que eu admiro respeito falo isso com toda sinceridade mas por trás desta proposta eu não vou entrar no mérito de iniciativa porque um erro não justifica o outro projeto anterior também tem visto iniciativa não vou entrar nisso eu quero discutir conceitualmente a proposta esta proposta ao meu ver tem uma relação direta com um problema historicamente estabelecido entre o mundo político e o mundo técnico no poder público de modo que eu falo com conhecimento de causa porque durante 15 anos da minha vida eu trabalhei na área técnica do governo e durante 15 anos da minha vida ao mesmo tempo eu trabalhei na política na articulação política como coordenador de campanha eleitoral nas últimas oito eleições e existe historicamente uma polarização técnicos de um lado políticos de outro de modo que técnicos não suportam políticos e políticos não suportam técnicos técnicos desprezam políticos e políticos desprezam técnicos de modo que toda forma que um técnico tiver para se proteger da interferência política ele deseja porque ele entende que na maioria das vezes a interferência política visa interesses pessoais interesses exclusivistas interesses de grupos que não observam os interesses gerais da comunidade da sociedade de qualquer forma eu me lembro aqui de um caso que nós estamos vivenciando da secretária da saúde do município Fátima Murié essa senhora é uma técnica e o problema que nós estamos enfrentando com ela tem perfeita relação com a situação hora posta ela é uma técnica que despreza os políticos que despreza a câmara municipal de Goiânia fiz uma ligação minha assessoria fez uma ligação para ela para agendar uma audiência e a resposta dela foi vereador só agendo audiência com o vereador se for com pauta previamente estabelecida nem o prefeito de Goiânia faz isso mas é porque existe nela um espírito extremista de técnico de governo que relação tem isso com o projeto em questão por qual razão o conselho de educação municipal deseja se proteger de toda e qualquer interferência política lembrando aos pares que um dos membros do conselho de educação do município de Goiânia é de nomeação dessa casa e no meu entender salvo engano salvo engano o que está sendo proposto aqui é o seguinte se a câmara municipal resolver por alguma razão mudar alterar a indicação dela no conselho não pode não pode por quê? porque o conselheiro tem um mandato de quatro anos ora isso é um desprezo pelo mundo político é dizer o mundo político é um relis mundo o mundo político tudo que ele faz é para estragar não concordo com isso eu entendo gente que é verdade às vezes as interferências políticas atrapalham às vezes as interferências políticas criam problemas é verdade mas de outro lado um conselho com posição ditatorial que é isso que acontece muitas vezes quando você não tem fiscalização política os conselheiros se acham donos da verdade se posicionam como donos da verdade e não se submetem a qualquer influência da sociedade por nós representada não nós é que sabemos o que é bom nós é que sabemos o que é melhor e não interessa o que o mundo político está falando não interessa o que a sociedade está falando então de modo que a minha proposta o meu pensamento é o seguinte doutora Cristina eu gostaria de pedir vista desse projeto com todo o respeito porque é um assunto que me interessa muito e eu gostaria de encontrar uma proposta de equilíbrio de modo que eu não quero aos representantes da educação que presentes que todo e qualquer tipo de influência política vá prejudicar o trabalho de vocês não quero isso acho que é o outro lado também é um erro é um equívoco eu acho que vocês precisam de uma relativa autonomia defendo isso defendo isso agora de outro lado eu também não concordo que vocês tem que ter toda e qualquer autonomia em relação ao mundo político como se o mundo político fosse algo podre algo que não tivesse nada a acrescentar nada a contribuir então eu acredito que é possível encontrarmos uma proposta que produza o equilíbrio de forças eu tenho os técnicos da educação que compõem o conselho de educação e tem o mundo político e a sociedade representada por esse mundo político que deve ser ouvido como equilibrar isso para não gerar poder extremo nem para um lado nem para o outro porque eu acredito que essa demanda foi apresentada porque alguém deseja interferir de maneira aleatória no conselho a demanda é justa ela tem uma origem tem uma causa mas eu não posso criar um outro problema de desprezar o mundo político então a minha proposta em relação a isso é que tenhamos tempo para discutir essa questão e assim eu quero pedir vista do projeto para eu ver se eu consigo juntamente com as pessoas interessadas encontrar um ponto de equilíbrio nessa questão muito obrigado presidente questão de ordem vereadora Cristina presidente Andrei essa demanda e nós já debatemos aqui em particular com o vereador José Esvarão eu entendo a preocupação dele eu entendo o pedido de vistas também o pleito que ele faz mas eu gostaria de deixar bem claro para todos os colegas e a CCJ já debateu isso que a situação de Goiânia ela é única no nosso país o conselho ele tem a prerrogativa de indicação de segmentos sociais e de segmentos políticos inclusive dessa casa essa casa tem assento já existem na lei critérios para a finalização do mandato como ausência de reuniões morte logicamente e alguns outros critérios que são muito claros agora eu gostaria de deixar também destacado aqui que houve uma ingerência absurda no mandato passado junto ao trabalho do conselho inclusive numa das nossas denúncias vereador Elias Vaz vereador Djalma vereador Anselmo nós fizemos uma denúncia do desvio da merenda e um dos conselheiros nos ajudou com a junção de documentos para concluir vereador 30 segundos ele viveu a represália de perder seu mandato então isso é uma ingerência absurda do poder político quando o vereador Oseias diz que ele quer autonomia é justamente o que nós estamos propondo com esse projeto de lei é autonomia para pensar e tratar a educação para além de um mandato nós não podemos admitir que a educação fique no cabresto no cabresto de qualquer que seja administração municipal estadual federal e é isso que está acontecendo em Goiânia como única cidade no Brasil até essa distorção em votação pedido de vista em vamos votar o pedido de vista primeiro pois não vereador Paulo Mangalhães questão de ordem falar para o Oseias não é que o político não gosta de técnico é que para o técnico chegar ao poder depende do político se nós não tivéssemos elegido o prefeito não estariam os seus técnico pisando nos vereadores que estão aqui eles não foram balançar a bandeira na rua eles não foram casa por casa pedir voto eles não fizeram reunião eu fiz o maior comício para o seu José Zé Machado com mais de 2.500 pessoas não tinha nenhum técnico lá então de forma que nós não temos nenhuma coisa nenhuma coisa contra técnico nós temos contra a falta de respeito e vai ter que respeitar esta casa ontem na nossa reunião nós exigimos do presidente que tem que haver um diálogo entre ele e o prefeito para que haja respeito dos seus técnicos para com a Câmara Municipal de Goiânia portanto nós estamos aqui de cabeça erguida fomos através do voto que nós chegamos nessa casa questão de ordem vereador profetizando aí vereador José Zarrão presidente eu quero só reiterar o meu pedido de vista eu quero pedir aos pares e aos colegas que me deem a oportunidade de discutir esse assunto com vocês pessoalmente que eu tenho certeza que irei apresentar alguns argumentos e eu não quero tirar a autonomia do conselho não é isso isso nós vamos discutir numa proposta então eu gostaria de produzir uma solução de equilíbrio que não gerasse um conselho ditador também é só isso talvez se eu não encontrar uma proposta melhor eu concordo com a proposta da vereadora Cristina agora eu gostaria de tentar encontrar uma proposta de equilíbrio por isso estou pedindo vista do projeto questão de ordem presidente questão de ordem vereador eu acho até que é plausível vou votar o pedido de vista de vossa excelência mas não tem como a gente encontrar equilíbrio em veto o veto é sim ou não não tem como nessa questão não tem jeito ou nós vamos derrubar o veto ou nós vamos manter o veto porque não tem jeito de emendar não tem jeito de fazer nada eu concordo vou dar a vista para vossa excelência para que vossa excelência possa discutir agora vou votar já vou colocar o meu voto à disposição de vossa excelência para que nós possamos dar vistas à vossa excelência em votação pedido de vista feito pelo vereador José Azarão aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão se forem contrários que se manifestem aprovado por maioria secretário próximo projeto por favor questão de ordem vereador já foram já foram anotados pela assessoria presidente tem algumas questões que eu hoje por exemplo tem muita gente que está causando estranheza porque que está tendo vista por exemplo em veto é um exemplo na verdade é porque o veto está no prazo regimental veto só trava a pauta quando ele já extrapola o seu prazo regimental outra coisa há uma discussão se por exemplo quando há um veto integral eu posso fazer destaque no que mantém o veto e o que não mantém eu particularmente sou da compreensão que pode sim fazer destaque embora se o veto seja integral você possa fazer destaque isso é uma visão que eu tenho que eu acho que é uma questão que não está bem clara no regimento mas eu entendo que não é obrigatório a gente ter que votar o veto integral pode ser sim que você possa ter coisa se você discorda ou não na minha opinião essa é uma opinião que eu tenho mas eu estou falando é uma opinião que eu sei que não é consenso que a gente não é usual mas isso foi um debate que nós tivemos até no ano passado que eu sou dessa compreensão eu quero só mais uma questão senhor presidente tem o negócio do técnico e política uma coisa interessante nós fizemos teve uma gravação agora do ministro Eliseu Padilha dizendo o negócio do Ministério da Saúde e senhor presidente de forma descarada ele falou não é técnico porque ele tem experiência já administrou já não sei o que quer dizer fazendo uma negociação claro em troca de voto no congresso e ele disse que isso é natural eu sinceramente eu acho que esse país está até alguma coisa muito errada porque o sujeito vai para a imprensa dizer está trocando o Ministério da Saúde em troca de voto no congresso dizer que isso é uma coisa normal sinceramente é porque o descaramento chegou a um ponto e o desrespeito da sociedade chegou a um ponto que realmente não tem mais limite questão de ordem vereadora vereador Lucas Kitão e pela ordem senhor presidente presidente por formalidade orientar os componentes do bloco para a Goiânia que nós não vetaremos pedidos de vista por respeito aos parlamentares mas também pedir um bom senso para que o autor do projeto e o autor do pedido entrem em um consenso para também não atrapalhar os andamentos da casa correto? Muito obrigado vereador Cabo Senna por favor Obrigado senhor presidente só queria senhor presidente pedir a vossa excelência que enviasse um expediente ao prefeito para que ele espeça aos seus secretários que respeite essa casa que atenda os vereadores porque sem anuência da Câmara Municipal o prefeito não governa que o secretário respeite os vereadores esse é o meu pedido Questão de ordem vereador Zander Vai ser bem rápida vereador Clécio é só para vereador Elias o que eu quis foi na verdade tentar de alguma forma instruir aprendo muito com vossa excelência no congresso nacional há uma discussão sobre os vetos parciais em que acata mas no veto integral não mas nós podemos trazer essa discussão aqui para casa com a mudança da lei orgânica porque a nossa lei orgânica fala que no veto integral não há como nós gerirmos sobre ela e aproveitando a questão de ordem seu presidente queria que constasse como visita honrosa aqui perdão a presença do irmão Francisco ex-conselheiro tutelar por mais de três vezes e que nos honra aqui com a sua presença na casa então de ordem vereador Clécio Alves senhor presidente eu quero tão somente ajudar e orientar a vossa excelência todas as vezes que for feito pedido de vistas seja por mim por vossa excelência pelo vereador Anselmo ele sobrepõe sobre qualquer outra situação questão de ordem discussão o que for vossa excelência para cumprir o regimento tem que colocar imediatamente em apreciação do plenário se o plenário negar vossa excelência continua é só para orientar humildemente vossa excelência porque tem acontecido o seguinte a pedido de vistas tem meia hora que foi feito pedido de vistas e questão de ordem questão de ordem questão de ordem e o pedido de vista não é apreciado então não quero ser o dono da verdade mais uma vez só para que vossa excelência cumpra o regimento como vossa excelência tem feito e está pronta a que faça que continue da forma legal muito obrigado vereador Clésio sou eu a experiência e seu aconselhamento é sempre salutar e busquei fazer isso ocorre que meus secretários entenderam que deveria haver uma mudança de proposição uma vez que o próprio vereador Oséas fez um pedido de questão de ordem antes da apreciação por isso refluí e concedi a questão de ordem para a doutora Cristina e para ele logo em seguida voltamos ao pedido de vista próximo projeto Sr. Presidente é uma inversão também proposta pelo vereador Vinícius é a de número 010 em discussão não é é só inversão em votação aqueles que forem favoráveis à inversão permanecem como estão os que forem contrários que se manifestem aprovada a inversão Sr. Presidente vou fazer a leitura do projeto é o projeto número 010 um veto integral do prefeito municipal ao autógrafo de lei complementar número 21 barra 16 do vereador Wellington Peixoto que modifica o artigo 58 da lei 8.483 de 29 de setembro de 2006 que dispõe sobre a política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente de Goiânia o autor é o prefeito municipal passou pela comissão de construção justiça e redação o relator é o ilustre vereador Jorge Cajuru pela manutenção do veto integral então votando sim mantém o veto votando não derruba o veto em discussão em discussão já vereador inscrito primeiro vereador inscrito vereador Juarez Juarez Lopes em seguida Priscila TJ terceiro Eduardo Prado quarto Wellington quinto Anderson Salles bom dia seu presidente bom dia novos paros públicos presente também os conselheiros aqui e quero saudá-los todos na pessoa do conselheiro da minha região William meu amigo William que é da nossa região quero saudar todos os conselheiros na vossa excelência na vossa pessoa seu presidente os conselhos mais órgãos hoje que trabalham principalmente nas grandes metrópoles nas capitais em todo o Brasil onde você chega numa cidade hoje tem um conselho tutelar e ele é respeitado isso foi uma luta eminente dos movimentos sociais que começaram nos anos 80 começado com os meninos e meninas de ruas começou em São Paulo principalmente quando muitas crianças se colocavam na rua e geralmente se oriunda de famílias pobres sem pais sem mãe e essas crianças começavam a fazer pequenos furtos na 23 de março em alguns lugares de São Paulo e um grupo de extermínio começou a matar essas crianças naquela época era militante nessa área junto com alguns amigos de Goiânia oriundos de movimentos de igrejas comunitárias e movimentos comunitários Edson Lucas Saudosa Aldaísa e outras pessoas começou aqui em Goiânia esse movimento um dos lugares que começou aqui nos movimentamos pelo Brasil afora para que se criasse uma política inerente da criança e do adolescente concluiu-se no conselho da criança e do adolescente com o ECA com a construção dos conselhos tutelares pelo Brasil afora uma luta imensa seu presidente hoje se algum conselho pode dizer que trabalha no Brasil são os conselheiros tutelares minha irmã foi conselheira inúmeros amigos meus foi conselheiro tutelar e eu sei qual é a luta do conselho tutelar que vai lá na ponta lá na ponta para debater para proteger para cuidar da criança para dar a seguridade do direito da criança e digo para vossa excelência que a maior parte dos conselhos em Goiânia em determinados momentos estiveram sucateados abandonados jogados essa é a verdade ora seu presidente a realidade dos conselhos hoje passa por uma política determinada pelos últimos prefeitos de abandono total eu fui presidente da comissão da criança e do adolescente aqui no último mandato que eu estive e diziam assim comissão da criança e do adolescente não serve para nada é mais uma pega ela lá ao contrário não sei quem é o presidente da comissão mas ela faz a diferença não tem comissão pequena que não depende do vereador o vereador tem que fazer ela grande na época tinha apenas quatro conselhos junto com a Isabela nós fizemos um debate fizemos diversas audiências públicas aqui com os conselheiros e nós conseguimos levar de quatro para seis a política de hoje e pelo número de habitante já deveria ter pelo menos mais dois ou quatro conselhos estabelecidos em Goiânia ainda não tem treze muito bem vereador Vinícius mas para quem tem apenas seis se pulasse para oito já ajudava muito é preciso que essa política seja debatida que esse tema seja voltado portanto eu quero me ater agora ao projeto projeto vereador William assim que eu me tornei vereador eu estava andando nos corredores da prefeitura e encontrei esse projeto lá e alguns conselheiros preocupados eu conversei com o prefeito e conversei com o secretário olha tem que ser vetado tem que ser vetado não importa de onde veio eu acho que a intenção foi boa e eu sei que a propositura do vereador Wélio Peixoto eu conceder uma parte a vossa excelência porque foi o propositor da vereador Wélio Peixoto estava para discutir não vou discutir porque a gente deveria reduzir a discussão para que a gente possa votar e manter o veto discutir com os conselheiros vamos fazer uma audiência pública vamos discutir com mais tempo eu concordei com a explanação de vossa excelência na CCJ e o meu posicionamento realmente é para manter o veto para que a gente possa discutir não só esse projeto mas a estrutura do conselho tutelar que realmente está muito ruim não tem eu eu já estive na região noroeste onde eu tive que levar uma criança no meu próprio carro porque o conselho não tinha carro então tem que acabar com isso melhorar a estrutura e dar condições para que eles possam fazer um excelente trabalho na nossa cidade só para concluir agora eu doar parte para os novos pares só um instante dizer aos conselheiros que realmente ontem na CCJ foi uma reunião maravilhosa uma reunião boa onde nós pautamos por esse debate mas eu queria como não quero votar mas essa ideia ela tem que ser trabalhada com os vereadores aqui também para que isso não fique apenas um debate nós não fazemos as coisas de forma correta então por exemplo eu entendo que os dois pontos principais do projeto é que tenha a votação vereador Eduardo seja apenas em um conselheiro em região que a votação não seja por chapa o projeto dizia isso e segunda coisa o projeto determina um outro assunto aqui um é que seja que seja votado apenas em um e o segundo ponto vereador é o que mesmo o ensino superior ao qual eu fui contra então veja bem eu queria fazer uma propositura aqui que nós não construímos esse projeto do cunho de um vereador que esse projeto seja discutido na comissão da criança e do adolescente com a presença dos conselheiros e com a presença dos vereadores para que a gente possa construir um projeto e aí todos nós assinaremos ele ele não será do meu cunho não será da vereadora eleia e nem do nobre vereador eduardo vereador só para concluir o raciocínio agora uma parte da vossa excelência senhor presidente esse projeto foi discutido muito na ontem na ccj e o vereador juarez tem razão eu sou delegado de polícia há 15 anos e sempre estive ao lado do conselho tutelar brigando pelo conselho tutelar às vezes chegava na denar que nem gasolina tinha para colocar nos veículos deles quantas vezes eu coloquei gasolina no meu dinheiro para o conselheiro buscar criança de 7 anos 10 11 viciado em craque lá no gabinete meu na denar então é o seguinte eu ia pedir vistas hoje desse projeto e não pedir não vou pedir para a manutenção do veto segundo há uma questão igual o senhor disse jurídica de inconstitucionalidade que seria de iniciativa do prefeito a questão de ensino superior que eu acho que é um absurdo aqui que está constando porque nós não podemos tirar ações de pessoas que tem carinho que gostam de crianças só porque não tem nível superior pessoa que tem que ter afinidade de lidar com essa situação não quer dizer que a pessoa que tem nível superior que ela não tem afinidade para trabalhar com o conselheiro então a gente tem eu já estou aqui protocolizando um pedido de audiência pública nós vamos discutir esse projeto fazer em conjunto até porque há alguns vícios aqui nesse projeto aqui e nós vamos discutir juntamente com os conselheiros que são a parte mais interessada muito obrigado tudo bem gente então dizer primeiro que primeiro eu estou realmente contra essa questão do ensino superior algumas cidades colocaram seu presidente e estão pagando preço por quê? porque muitas das vezes a pessoa tem um curso superior é um psicólogo é um advogado e ele está acostumado a sentar na mesa e fazer tudo de forma digitada mas no conselho tutelar não é essa a realidade no conselho tutelar o conselho muitas vezes relacionado pelo juiz ele tem que ir lá para a ponta lá no bairro da Vitória o Willian já via lá no mar de Germano o Willian defendendo família às vezes correndo risco de vida essa é a realidade então esse ponto eu sou contra na questão do voto em chapa ou em um conselheiro eu quero debater com vocês aí eu acho que é um debate que tem que ser feito com vocês então veja bem a proposta que eu estou fazendo que eu não sei se Eduardo é você que é o presidente não sei se Eduardo é o presidente eu queria que a comissão da criança e do adolescente convocasse uma audiência pública e a comissão é a correta Willian porque nós podemos ir através da comissão até no prefeito vereador uma parte por gentileza o presidente da comissão é o seu amigo companheiro Emílson Pereira qual lhe fala eu queria de início cumprimentar todos os conselheiros na pessoa da presidente da associação dos conselhos Daniela da Gilca e dizer que o que falta nos conselhos não é boa condução por parte desses trabalhadores não o que falta lá são condições de trabalho trabalham lá com a unha fazem as coisas acontecer por isso Daniela e todos os outros conselheiros vamos estar juntos nesse debate nessa construção e que nós possamos juntos cuidar desses interesses que são os nossos criou cuidou das crianças cria-se uma sociedade mais organizada mais justa e com a possibilidade de termos resultados positivos conto com vocês conselheiros seu presidente então eu espero que os conselheiros tenham compreendido que a comissão ela é a pertinente que dá sustentabilidade e dá força para vocês numa discussão com o executivo então eu quero convidar o vereador Hélito Peixoto o vereador doutor delegado também o para concluir vereador o senhor presidente o Tiãozinho do Porto quero convidar o Anderson para numa reunião da comissão junto com os conselheiros William nós construirmos esse caminho estamos acordados conta com o apoio do vereador Jorge Lopes um abraço a todos questão de ordem vereador Anderson Salles senhor presidente com todo respeito por essa pauta que eu fui conselheiro até lá por dois mandatos sei na pele junto com o Vinícius com o Vicente com o irmão Francisco que eu quero até que com a senhata como visita que é honrosa nessa casa viu porque assim eu escrevi lá para discutir o projeto aí mas eu acho Vinícius eu quero tirar o meu nome aí para a discussão do projeto porque se eu quero é a celeridade para que isso seja é contra esse tipo de projeto porque vai tudo contra os valores do conceito então que pudesse seu presidente retirar aí ó seu presidente retirar para que a gente pudesse votar porque senão vai dar meio dia a sessão termina e nós não vamos votar o projeto então que a presidência está na tribuna ela possa fazer sua discussão legal até que cinco minutos mas que pudesse votar porque senão vai acabar a sessão e eles vão embora sem respostas então eu quero retirar o meu nome para que deixe espaço para votar ainda hoje na sessão essa questão de manter o veto prefeito tá bom nós temos exatamente sete minutos na sessão ainda então vereadora palavra da senhora por sete minutos lembrando o pedido da solicitação feita pelo vereador Anderson Salles obrigada presidente minhas falas serão rápidas não vou ocupar os sete minutos eu não poderia deixar de colocar minha opinião sobre esse projeto inclusive quero parabenizar o vereador Juarez eu nem preciso dizer muita coisa ele já disse o que a gente pensa a respeito disso quero apenas aqui chamar os 35 vereadores dessa legislatura para nos unirmos e cobrarmos do nosso prefeito uma lei que foi sancionada aqui nessa casa que aumenta a quantidade de conselhos hoje porque nós estamos uma defasagem segundo a nossa população em seis então nós precisamos cobrar isso é um assunto urgente eu como mãe nós como família toda semana tem reportagem na televisão do trabalho enaltecendo o trabalho dos conselheiros tutelares antes de 1990 as famílias não tinham a quem procurar em caso de violência de denúncia são os conselheiros tutelares que estão dentro da casa das pessoas ajudando as mães socorrendo os pais pegando criança adolescente esse trabalho ele não tem preço para a nossa comunidade ele não pode ser medido o seu valor nós estamos vamos cobrar também esse projeto vai ser vetado aqui conselheiros nós vamos eu também sou membra da comissão nós vamos ouvi-los para saber o que é importante eu tenho um compromisso com os conselheiros tutelares falei que se eu ganhasse a eleição eu ia lutar todos os dias para melhorar a forma de votar em vocês para que Goiânia soubesse quando tem eleição de conselho porque eu sou uma cidadã de 33 anos que participa ativamente da política e nunca votei em conselheiro tutelar porque na maioria das vezes eu nunca nem soube que era o dia da eleição onde você vai votar às vezes a população nós para sermos candidatos estarmos aqui nessa tribuna nós tivemos tempo palanque para poder falar dos nossos projetos para que Goiânia nos conhecesse para que Goiânia escolhesse os nossos nomes vereadora Kleber como que um conselheiro tutelar vai ser eleito se ele ninguém nem sabe o dia da eleição então nós lutarmos para que a população abrace essa causa para que eles não trabalhem vou dar um exemplo para vocês do conselho tutelar da região oeste que conta com dois conselheiros eleitos e atende 126 bairros como que dois conselheiros vão atender 120 isso que vão atender são cinco que vão atender a 126 bairros nós não temos nós precisamos então essa audiência que nós vamos fazer ali dentro da comissão para estruturar o conselho tutelar vamos entregar vamos lutar os 35 vereadores para entregar para a sociedade de Goiânia um conselho tutelar eu sempre disse isso vereador Anselmo vereador não precisa ter medo de conselheiro se ele fez um bom trabalho e se destacou seja eleito venha ocupar sua cadeira aqui venha fazer o seu trabalho fortalecendo o trabalho do conselho nós não estamos fortalecendo quem vai disputar com nós não nós estamos fortalecendo a cidade de Goiânia e as famílias a parte ao vereador Anselmo vereadora Priscila TJ estava eu aqui parada para esse ano o discurso de vossa excelência fiquei altamente convencido do seu conhecimento vossa excelência falou tranquilo racional e com conhecimento de causa e fico muito feliz de ter votado em vossa excelência para constituir a comissão da criança e do adolescente quero lhe fazer um pedido além de atender esses anjos da guarda de Goiânia coloque também na discussão a obrigatoriedade do município de prover equipamentos básicos para que eles possam exercitar suas funções o mínimo um desses negócios modernos ipad ai não sei o que que fotografa porque a fotografia hoje é provas fantásticas no meio de qualquer ação jurídica mas eu estou aqui para dizer que fiquei muito feliz com o seu discurso tranquilo e como é bom ver as mulheres falando nessa casa tudo bem obrigada vereador eu particularmente aproximei do conselho tutelar na campanha agora e vou te dizer uma coisa tem que ter coragem para ser conselheira tutelar não precisa ter curso superior como nenhum de nós que ocupamos essas cadeiras aqui precisamos ter apesar de eu ter três cursos superiores tem que ter coragem porque você entrar dentro de uma casa que o pai violenta o filho para defender essa criança não é qualquer pessoa que tem coragem de fazer isso eu andei com o conselheiro em vários bairros e ele entra dentro das casas vereadora Cristina e sabe o nome de cada família sabe o problema que a pessoa passa então vamos assim essa causa não é de um vereador só essa causa é da Câmara Municipal de Goiânia vereadora Cristina uma parte vereador Zander também uma parte vereadora Priscila quero parabenizar a vossa excelência pelo importante pronunciamento e a defesa desse que é um dos maiores programas instrumentos do nosso país que é o Conselho Tutelar e o programa Saúde da Família são dois programas excepcionais que podem resolver na base se tiverem instrumentos tiverem condições materiais então parabéns pela explicação de vossa excelência nós defendemos ontem a manutenção desse veto na CCJ e a senhora tem total vai prorrogar 15 minutos a senhora tem total razão e eu defendi dessa forma também ontem na CCJ nós não temos exigência de diploma superior porque o Conselho Tutelar teria parabéns vereadora Priscila também quero parabenizar a vossa excelência dizer a vossa excelência foi muito feliz quando disse que nenhum de nós aqui precisa ter curso superior para ser para ser vereador e acho que o conselheiro também não tem que ter isso eu esses dias precisei da irmã Ana Amélia e eles não tem estrutura nenhuma não tem carro tem dia que chega lá o aluguel da casa está sem pagar o dono da casa fecha a casa não deixa eles entrar não é irmão Francisco falta tudo falta carro gasolina impressora e a irmã Amélia um pai que estuprou uma menina lá em Pontalino uma menina de dois anos que chegou aqui chegou aqui que eu não tive coragem de olhar as partes íntimas da menina toda dilacerada e com a anuência da mãe e a conselheira saiu daqui no carro dela para poder dar assistência lá então parabenizo vossa excelência os conselheiros tem meu apreço encerrado o tempo eu coloco em votação o pedido de prorrogação da sessão por 15 minutos em votação aqueles que forem favoráveis a prorrogação por 15 minutos permaneçam como estão se forem contrários que se manifestem aprovou a prorrogação da sessão por 15 minutos vamos colocar em votação o veto como é de desejo da maioria se não expira novamente o prazo regimental da sessão em votação senhor secretário senhor presidente mas já foi debatido pode colocar em votação já está em votação já vereador Anselmo questão de ordem senhor presidente eu vejo que foi desnecessário graças ao boa compreensão dos senhores vereadores não há necessidade mais de respeitar os 15 minutos nós estamos votando acho que de bom vítreo nós encerrarmos após a votação o vereador Vinícius foi muito prudente fez bem feito vereador mas aí vossa excelência pode depois deliberar para nos liberar porque todos nós eu tenho um gabinete lotado de gente o senhor também tem e eu ainda quero atender até uma hora da tarde viu os vereadores voltam queria novamente ressaltar a presença honrosa de Geraldo Profiro pessoa diretor do Simpo Goiás presidente da fitrai de assessor da UNCME inclusive houve a solicitação por parte da vereadora doutora Cristina para que ele fizesse uso da tribuna livre mas como inspirado o tempo da sessão ficará para uma próxima oportunidade obrigado pela presença declaração de voto vereador Vinícius Sirqueira para quanto os outros vereadores votam fazendo a declaração acho pertinente a vereador Wellington não estar aqui mas com boa intenção igual o Gearo fez mas acho que nós vamos discutir isso em comum por isso a derrubada do veto e de pronto eu já acato aqui o pedido do vereador Anselmo para que a gente possa já ser liberado agora já cumprindo o tempo regimental da casa encerrada a votação vereador Ozeza está votando encerrada a votação sim 29 mantenho o veto não zero voto é encerrada a presente sessão convocando a próxima para o horário regimental uma boa tarde a todos e aí e aí e aí e aí e aí e aí